Bora Alguém quer se resumir o que aconteceu na última sessão para o que faltou, que está presente aqui? Os que faltaram Adoro Olha lá Matheus, você tem a memória mais fresca Me dá nível C Matheus estava aqui Sim, ele veio lá, ele tem a memória mais fresca O que aconteceu foi que a gente conseguiu matar um dos reis né E conseguimos pegar aí a coroa dele que provavelmente, eu não sei com quem que está na realidade Acredito que ele está com o Kirei Que está com o Kirei Que está com o Kirei e a gente conseguiu matar então o arqueiro né Aquele arqueiro que ficava de guardião Depois avançando na sala nós lutamos contra um, eu esqueci o nome dele, Hierofante eu acho Hierotitã Hierotitã E depois de lutear toda aquela região ali, conseguir pegar o nosso super, a super tiara Nós estávamos saindo né, aquele portal que estava na frente do portão do castelo estava fechado E saindo da caverna nós encontramos essa diabrete Junto com um monte de diabretezinhos Isso, exatamente E ela falou Haha, vocês tem dois do que a gente precisa, alguma coisa parecida E agora nós vamos lutar até a morte Não foi bem isso Ela não falou de lutar até a morte Isso aí Ela na verdade Zang falou que ela queria ir embora Ela estava com sono Haha É basicamente isso aí, elas que perderam basicamente isso daí O que aconteceu Bom, então é isso Vocês saíram da caverna da dungeon Encontraram essa beldade na frente de vocês Aparentemente os diabretezinhos que estão com ela, inclusive ela mesmo Não parecem estar em postura de combate Então realmente Ela parece mais conversar do que lutar Lutar sem nenhuma postura de briga Embora ela falou para vocês entregarem as coisas para ela E ela mais uma vez Só para continuar a sessão passada Ela repete Com aquela voz linda e sedutora dela Qual da última sessão que vocês escutaram Ela Meus caros Por que temos que brigar? Vocês simplesmente podem entregar o que eu preciso e eu vou embora Sem a gente precisar de nenhum derramamento de sangue Vocês sabem que o nosso suprimento de criaturas é infinito, não sabem? Enquanto vocês São apenas Sete É... Mas o que você quer? Eu vou andando para frente Eu já disse o que eu quero Eu quero apenas as relíquias para a minha mestra Ela ficará muito feliz de recebê-las Hum... Eu olho assim por lá Eu só uso isso para parar, não é verdade Vocês não sabem o que fazer com as relíquias assim que pegarem todas Vocês não sabem onde está a terceira relíquia O que espero fazer com elas? Acho que apenas Invadir cavernas e juntar itens mágicos é suficiente para cumprir a missão de vocês? Eu olho para o lado e falo assim Acho que sim, viu? É ainda mais simples do que eu Então como vocês acham que vai funcionar quando pegarem a terceira relíquia? Já sabem onde ela está então? Não Mas a gente vai descobrir A gente funciona bem sobre pressão Não estou pressionando vocês a nada Assim, não é como se a gente já soubesse onde ela está também, né? E onde é que ela está? Ué, você disse que tem seus meios para descobrir, não disse? Acabou de dizer Ué, estou tentando Eu quero saber onde é que é Se você pode me falar onde é que ela está Se você me entregar as outras duas eu posso te falar onde ela está Hum... Então me fala antes que depois eu te entrego Ela, ah, que tal você me entregar agora? Hum... E ela joga o... Charme diabólico em você, Cartogrà Aê, começamos bem o dia Na sua visão, a forma dela grotesca Ela subiu uma forma realmente linda agora Nos seus olhos Enquanto você está tentando resistir E agora... Está premiando... O que que eu ganho... O que que eu ganhei de bônus do pessoal? Nossa, não... Não... Hã? Nada Eu não ganho nenhum bônus de vontade por causa do... Ah, não sei se a aura da Khaleesi... É passiva ou a Khaleesi? Eu esqueci sempre Ah... Não... É ativável Mas... Ela dura... A cena... Eu não sei se você está compartilhando... Ah, não... Então... Não, então... Vai rolar agora Nossa... Calma aí... Ixi... Sério? É... Sério... Eu estava aqui me perguntando o porquê que você estava discutindo com ela e só não meteu o pé, mas segue o básico... É... Não vai deixar a gente ficar discutindo... Ai... Passei... Passei... Então quando você vê a forma dela mudando uma forma mais bela... Na hora você já, tipo, dá aquela balançada na cabeça e você vê a forma dela voltando normal... Eu... Olho pra ela... Eu sinto alguma coisa já vindo pra mim, assim... Você sentiu uma coisa tentando entrar na sua cabeça? Eu falo... É... Pelo jeito, então... Me parece que você não quer mais conversar... Pelo contrário... Eu quero conversar muito... Eu odeio ter que me esforçar pra brigar com... Seres inferiores como vocês... Que só estão atrapalhando... O trabalho era tão simples... A gente simplesmente ia vir aqui... Pegar a relíquia... E ir embora... Vocês se meteram no caminho? A gente estava prestes a pegar a relíquia... Bom... Eu... Eu quero fazer um... Um diplomacia-zangue... Eu sei que não vai funcionar... Um demônio... Faz aí... Ué... Intimidar já não funciona... Eu vou tentar ser diplomático... Eu falo... Bom... Você viu que nós conseguimos reancrar... Nós conseguimos praticamente liquidar com tudo aquilo que tinha dentro desta... Desta... Deste castelo... E olha... Eu sei que aparentemente nós estamos um pouco feridos... Mas... Eu tenho quase certeza que... De vocês a gente dá conta... Eu acho melhor você... Tentar... Ir com mais gente pra frente aí... Cara... É um jeito totalmente errado de fazer uma diplomacia... Peraí... Eu prefiro tentar uma intimidação... Se ele é intimidar? Eu vou intimidar... Deixa você enrolar essa questão... Cara, quando você fala isso pra ela... Ela responde pra você... Bom... De fato... Você tem razão na verdade... Do que você está dizendo... E não é a toa que meus diabretes... Aí você vê que ela começa a se aproximar... De um diabrete aqui do lado dela... E ela começa a te fazer carinho na cabeça dele... Mas é um cara... Sabe aquele carinho agressivo de tipo... Tipo... Você bate no gato e escoega o pelo... E dá pra fazer isso na cabeça dele... Não é a toa que meus diabretes... Essas criaturinhas tão travessas... Estão tão quietinhos olhando pra vocês... Quando na verdade... Se eu não estivesse aqui pra cuidar deles... Eles estariam voando no pescoço de cada um de vocês... Na verdade... Eles já estariam mortos... Mortos? Uhum... E você já matou alguma criatura assim antes? Já... Várias... Ah é mesmo? A gente já matou essa porra Zeng? Diabrete especificamente não... Zeng... Como é que está a reação... Eu quero saber como é que está todo mundo aqui... Como é que está... Tipo... A intenção de todo mundo é de lutar... E tentar fugir... Como é que está? Fugir... Que nem está quem luta! Já começamos a esquentar comigo... Vou colocar o escudo nas costas... E deixar me... Ativar o mentirinho... Que nem! Pai... Eu quero correr... Porque... Eu estou esgotado de... Energia espiritual... Mas você está no lugar certo aí... Você está no meio da gente aí... A gente protege você... Relaxa... Eu estou querendo lutar! Eu estou querendo lutar... Eu estou querendo lutar... Eu quero testar a minha... Bom... Ela vendo que vocês não esboçam... Reação de... Obviamente cumprir o que ela está pedindo... Ela... Falou mais uma vez... Para... Direção ao grupo... Bom... Como claramente vocês... Não estão afim... De cooperar... É... Bom... É aquilo que eu falei... Vocês não sabem onde estão a Terceira Relíquia... Então neste ponto nós temos a vantagem... Então não tem porque eu perder tempo aqui... Minhas Legiões... E as Legiões da minha Mestra... Já estão a caminho para pegar a Terceira Relíquia... E não esperem que vai ser um lugar deserto... E inóspito como esse... Vocês não tem ideia onde vocês vão se meter... Não vai ser tão fácil como uma caverna... De mineração... Onde qualquer um entra... Não é tão fácil assim... Bom... Acho que a gente está melhor que você... A gente está com duas Relíquias, né? Um mero detalhe que pode mudar em questão de segundos... Mas... Felizmente a minha Mestra... Está com os planos dela... Muito adiantados, eu diria... Mas vocês vão descobrir isso em breve... Nós nos encontramos no lugar da Terceira Relíquia... Ou... Não... E eu vou embora antes... Temos uma ideia onde estou... Afinal vocês estão em uma ilha, né? Acredito que nenhum de vocês sabe voar aqui... Será? Sabem? Aí eu ficaria surpresa... Com certeza... Eu não vejo motivos... Que hoje tem aqui... Que o cartão está aqui... Negociar com um mero demônio... Com você... Mas respeito, meu querido... Mero demônio... É essas criaturas do meu lado... Eu sou uma matriarca diabrete... Eu conquistei meu cargo, tá? Sua criatura imunda e peluda... Não importa de onde você vê... O seu nome... Eu não falei meu nome... Eu só falei meu cargo... Eu vou tentar atrás... A mentir me entrada... Perante você... Eu... Enquanto eu tenho minha espada... E meu espírito de luta... Eu posso ficar aqui o dia inteiro lutando... De fato... Seu espírito de luta... Ele parece muito... Afiado... Na verdade... Pelo que sei de você... Seu espírito de luta é tão afiado... Que atacou seus próprios companheiros... Que espírito de luta... E esse mesmo espírito de luta... Pode cortar sua cabeça... Então... Mestre suas palavras... Mera... Criatura... Tem que falar o parça depois... Faltou o parça... Desculpa... Desculpa... Eu tava esperando o parça... Parça... Eu não tô numa época de... Moderna, gente... Não me diga a pau... Eu olho pra trás... Vejo o intuito da Kalisto ali... Também não lutar... O Kazoo... Eu não sei o que ele tá fazendo... Nesse momento... Ele tá também... Querendo lutar... Como é que você tá, Kazoo? Eu quero lutar... Eu não quero lutar... Tá... E eu olho pro Nalin... É... Cara... Ah tá... Acho que tá montado... Eu... Eu vou pra dentro, cara... Não gosto muito dela também não... Eu acompanho vocês... Você... Leandro, só confirmando... A minha vida e minha mana... Tá atualizada aqui, né? Tá... Puta que pariu... Eu quero acompanhar vocês... Mas... Sei lá, cara... Eu olho pra ela... Olha... Eu já vou... Vou ativar uma engenhoca em mim... Gastar dois PM aqui... Cara... Quando ela vê vocês tomando postura de combate... Puxando arma... Não sei o que... Preparando engenhoca... Ela fala... Não vou mais perder meu tempo com vocês... Porque infelizmente... Vocês são pessoas bem difíceis de conversar... E eu vim na maior das boas intenções... Vocês... Ai... Bárbaros... E aí ela... Começa a sair voando pra longe... Deixa só os diabretos pra trás... Ah... Ficou com o cu na mão, né? Ah... Eu... Já tô sob em velocidade... Fazer alguma coisa? Eu já tô com velocidade ativada... Vamos pra cima... Quando ela sai de perto... Dos diabretos... Assim... A ponto de subir um pouco da visão de vocês também... Vocês veem que os diabretos que estavam calminho... Eles começam a ficar... Agitados... Assim... Ficando... Pulando pro lado pro outro... Batendo asa... Apontando pra vocês... Dando risada... Mexendo o rabo do ferro deles... O bichinho tá... Tá... Tá com vontade agora... E agora a iniciativa... Tá... Menos mal... Fugir nunca foi uma opção pra mim... Puta que pariu... Foda... Ah, peraí... É o Sully, é o Sully... Calma aí... Calma aí... Hã? Você rodou com o Nalleng, louco... Calma aí... Tá doido... Você rodou com o Nalleng... Você é o nome que tá com o Sully, velho... Ah... Ali, 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 ali... Disquei o Sully... Ah... Eu só fichei o Nalleng... Ah... Tá viajadinho aí... Fio... Ei... Caralho... Peraí... Deixa eu anotar aqui... Pense de uma coisa... Nicolas... Eu jurava que... Esse um era meu, na verdade... Porque eu rolei junto contigo... Poderia ser pior... Então... Poderia ser comigo... Eu empato com os monstros... Que a maior... É... Calma aí... Calma aí... Que eu tô colocando os PV do bicho... É... Boa que eu tirei... Iniciativa baixa... Que... Os críticos vão ser altos... Meu irmão... Ele não gosta de João Piste... Hahahaha... 14... Calista 20... Calista 20... Nalleng tirou 11... Falha a crítica... Boa mente zoada... Ahn... Tivou ali 14... Eu vou colar João Piste em algum lugar aí... Tô ficando triste... Spoiler... Meu irmão, pulo de calma... Meu irmão e eu não gosta não... Fique relaxante... Course! Euacsminute 15... 3... Bota! Tivou ali 14... Eu empatei com N hassle... Lendo... lendo 5... Caralho... Eu empatei com os Micheals... Eu empatei com oba... Ah, velho, eu não sinto nada com essa luta Ok, acho que anotei todo mundo Sim, então, Rattori, você é o primeiro Tá, já vou lançar logo a minha habilidade topzinha, né? Isso aqui E vou pegar Ah, ó Traçar Ah, isso aqui tá no caminho, né? Isso aqui eu não consigo passar Sim, é uma barraca Tá, beleza Então eu vou começar da direita aqui, ó Vou pegar isso Só a direita, no caso É, eu vou dobrar, né? Eu vou usar 4PM pra dobrar o meu deslocamento De 9 vai pra 18 Tá E aí eu vou pegar 1, 2, 3 Esse, esse E esse aqui Não sei se eu vou conseguir pegar esses dois aqui 15 Não, na hora de 18 você vai chegar só no máximo até aqui, ó Até aqui, né? Então eu vou pegar esses três Aqui é 15 Aqui é 15 Aí 16,5 18 Aqui É, então eu vou pegar esse, esse e esse aqui Vou parar nessa Tá, você tem que fazer um teste de ataque pra cada um, né? Na verdade não, é um só É um ataque só Tá, um teste de ataque contra todos, tá, beleza Então beleza Então beleza, o Hattori sai correndo com sua espada ainda embanhada Você vê que ele sai corrido de anime mesmo, que demora mais tempo pra chegar do que o normal Ele chega no primeiro diabrete, corta a cabeça de um Já vira o corpo pro segundo, corta o tronco dele no meio também, matando ele Chega no segundo, finca sua katana E finaliza com um corte na diagonal, fincando a espada na bainha pra finalizar Com três diabetos caídos no ataque dele Caralho E agora Calisto Zang, esse portal, ele realmente tá aberto? Não, esses tinham fechado, aqui eu explotei uma versão atualizada Ah tá Vocês tinham explodido ele Ah Eu vou só me aproximar do Hattori Com um atletismo, porque tecnicamente eu tô zerado de mana Ok 22 Pode andar aí 1, 2, 3, 4, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Vou ficar bem aqui Tá Se você quiser usar a régua Da velocidade mais de movimento Tá E vou... Já vou... Jogar um... Um... Relâmpago... Neles... Nesta reta Com o botão de fundo Limitado... Pão! Cadê... Relâmpago já pra ficar o terço Vai ser... vai ser vinte... Desculpa, vinte e um... Olha lá aqui... Já que eu não vou gastar... Quanto que era a CD? Quinze mais três... Quinze mais três... Vinte e um... Vinte e um... Ok... Faz o dano do relâmpago que eu vou fazer o teste de reflexo São cinco... Um... Dois... Três... Quatro... Beleza... Beleza... Oito de dano... Beleza... Como é que funciona o relâmpago mesmo que você fez aí? Na sua cabeça? Ai, o sol saindo... Você prepara a sua runa escrita relâmpago na pedra, aponta em direção aos seus inimigos para dar aquela giradinha técnica do que você criou e daqui a pouco começa a surgir um feixe de luz, saindo em linha reta em direção aos diabretes e queimando eles mortos no chão o relâmpago. Caralho... Inclusive eu acho que eu tenho um relâmpago que vai ficar mais bonito, peraí... Ah não, eu tenho só o relâmpago vindo de cima, deixa eu ver... É... Agora são os monstrinhos... Bom, os dois monstrinhos vendo que eles estão se fudendo aqui, vocês vêem que eles... Desaparecem, fica invisível... E aí... Caralho... Eu acho que quando eu matei você considerou dano a mais, efeito em área a mais do relâmpago. Você quer dar uma linha reta? É nenhuma... Você mirou nesses três aqui? É uma linha fina, não é uma linha... Então você matou esses daqui, só esses três do outro lado. Matei os três e ficava bem reto. Então esses dois aqui eles também sumiram. Pronto, resolvido. E agora é você, Cartone. Caralho... Eu... Eu... Eles sumiram aqui? Eles sumiram onde eles estavam aí. Só sumiram. Sumiram. Eu mando três aqui pra frente e quero usar um percepção pra ver se eu enxergo eles. Pode fazer. Pode fazer. Cara, você tenta procurar alguma mudança no ar, que eu posso indicar onde eles estão, mas... A princípio... Nada. Uhum. Nallen ele tá meio perdido, nesse turno ainda se embalonou todo pra sacar a arma, então não vai fazer nada. Que irei. Vou me mover pra frente com todo o meu movimento, assim, movimento normal. E... Preparar a ação. Inclusive eu me compartilho a tela pro... Eu tô vendo pela loja por enquanto que não tem... É que você tá vendo o delay, né? Tranquilo. Essa medida a gente não tem problema, eu acho. Quanto que é seu movimento? 9 metros, igual a todo mundo. Vai dar 9 metros pra frente? 2 metros pra frente. Igual todo mundo tem um enorme grupo que é da minha... Que é da... É, porque o movimento é normal 9 metros, você entendeu? Por causa das armaduras... Aí eu preparo a ação. Quando... Ele sair da invisibilidade pra mim atacar, ou... Ou sentir algum ataque de alguma direção, vou atacar naquela direção. Tá bom. Uhum. Rattori, você? Rattori? Oi, perdão, tô aqui. Você? Rattori. Ah, eu quero fazer um teste de percepção também pra ver se eles estão por aqui. Vai lá. É, ver bicho invisível é 3. Peraí... Rattori. 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 Cara, você tenta procurar alguma coisa no ar que possa indicar onde eles estão, mas você não consegue detectar nada. Ok. Eu ainda posso utilizar... Pode. Movimento, ataque, normal? Pode. Tá, então eu vou ficar um... Ah, não sei, cara. Peraí. Ah, não sei, cara. Eu vou... Já atacou? Ou... Não, ele não fez nada ainda. Os dois não vão aqui, né? Tipo, por aqui, né? Os que sumiram, né? É, eles sumiram aqui 2 e aqui subiu 2. Ah, eu quero dar um ataque... Eu quero andar aqui nessa direção assim e dar um ataque 1. Um golpe na horizontal pra ver se eu acerto alguém, sei lá. Manda aí. Cara, você corta com a maior precisão possível que você poderia dar no golpe de katana, mas você não sente nenhuma resistência no seu corte. Você só vê o ratão cortando o ar assim... PING! Mas aparentemente você não acertou nada, né? Porque você escuta... Uma risadinha meio mágica que você não consegue saber a direção, tipo... Isso foi triste. Eu guardo a espada de novo. Agora... Calisto. Bem, a terra que a gente tá... Como é o tipo dela? Barrenta? Caralho? É tipo uma... Não chega a ser areia, mas é aquela... Aquela terra que não tem vegetação, sabe? Não chega a ser areia, nem lama, coisa do tipo. É só uma terra sem vegetação mesmo. Terra pisada. É. Tá. Em regra, eu queria fazer isso como se fosse algum tipo de manual. Não tem no manual. A minha ideia seria o quê? Eu quero bater com o martelo de forma vertical, assim. Pra subir aquela poeira... Assim, uma untinha de terra, alguma coisa assim do tipo. Que caso tenha alguma coisa, a terra vai ficar pelo menos... Não vai ficar toda, mas alguns fragmentos vão ficar flutuando. Que é justamente pra poder identificar os que tão voando. Tá. Foi ideia. Mas você não usa machado? Uso. Como é que você vai bater martelo? Eu falei martelo só pelo... Foi erro, Peço perdão. Ah, tá. Erro bem. É, pode fazer. Dá pra tentar fazer. Faz um... Pode ser sobrevivência, porque você tá tentando achar uma coisa escondida com alguma tática de sobrevivência. Que você tá tentando fazer ele aparecer de alguma forma. Com a terra. E me fala pra onde você vai bater também. Ou você só quer fazer uma nuvem de poeira em volta? Não. Se eu fizer uma nuvem de poeira eu vou acabar cegando eu e ele. Ah, meu intuito é fazer... Nesse caminho aqui, ó. Pra cá. Tá. Beleza. Faz um sobrevivência aí. Vê se consegue. Se rolar um... Não tem certo machado. Ele rende de poeira. Beleza. Você pega seu machado, bate no chão ali de uma forma que você acha que vai levantar mais areia possível. Pra tentar fazer uma cortina aí. Que vai revelar os bichinhos. A princípio você vê os pózinhos de areia caindo, né? Nas vestes do Kazun. Caindo aqui na frente também. Mas aparentemente não... Não parece ter indicado a posição de nada ali. Se eles tivessem ali talvez eles tivessem mexido já. Tá bom. Encerra o torno. Troni. Eu quero fazer um teste de mexicismo pra tentar localizar a fonte da... Algumas magia na área. Nem da onde elas estão. Faz aí. Iniciativa... Cara, você tenta indicar fontes mágicas, mas... Como você tá do lado da coroa aí... Que o Kirei tá guardando. O tridente do Nari também. Talvez tenha dificultado um pouco aí o seu senso de direção. Você não consegue rastrear exatamente da onde eles estariam usando essa magia. E se é uma fonte rastreada, né? A diferença de conversa. Veja... E agora no turno deles... Vocês veem aparecendo... Os quatro de uma vez... Em volta do Nalen... Que tá com o tridente, óbvio. Um de cada lado aqui. Um de cada lado aqui. Um de cada lado aqui. E... Nalen, eles vão tentar te desarmar. E como temos quatro aqui, né? Ajudando... Três ajudando um. Vamos ver. Aliás, levando um quadro. Ah, fico estranho. Ué, que estranho, não. Paraí. É... Cara, eles tentam... Um monta na sua cabeça pra te aparar a sua visão. Um monta no seu brac... E aí, peraí. Calma aí. Se tu for dar sortudo, tu não pode Depois do teste do Zang O teste é recém-realizado Não, mas o do Zang foi depois Você teria que fazer antes do teste do Zang Porque você não pode fazer com o intuito de saber É, porque Ia ser roubado É um teste recém-realizado Bom, como eu estava dizendo Um sobe no seu braço esquerdo, um sobe na sua cabeça Um agarra ali perto do seu corpo O protetor te atrapalhado de alguma forma Enquanto o outro, com toda essa atrapalhada que ele tem Ele puxa o tridente da sua mão e levanta Como se tivesse ganhado na Mega Sen Eu peguei E vocês veem o tridente na mão do diabrete E ele não ataca Ele desaparece E o tridente desaparece junto com ele Ele andou Fez isso e desapareceu de novo Quem falou que ele andou nesse turno? Porra, só passou um turno Então, só de movimento dele foi ficar invisível O que ele fez? Ele subir em mim? Alguma coisa assim? Os outros subiram em você O outro pegou o tridente e desapareceu Eu tô sentindo os outros em cima de mim ainda Sim, você tá vendo ele em cima de você? Ah, tá O outro, só o outro fica invisível Eu grito Eu acho que ele tá ali ainda Então eu falo Gente, ataque ali que ele Eu acho que ele tá ali ainda Agora É o Cartor Eu ando pra cá E ataco aqui Nesse quadrados Ok, vai lá Você não tá vendo ele Então tá uma tipudadinha aí Tá bom É isso que eu posso fazer na minha vida Cara, você tenta com a sua alabarda Coisas que o Anali falou Pra você atacar Mas como você tá olhando pra frente Quando o bicho apareceu E o Anali pegou lá A frente dele Você não vê exatamente Onde ele desapareceu Você vem correndo Tenta dar uma estoncada com a alabarda Mas você não sente resistência E os outros 3 diabretes Começam a dar risada de você É, eu grito pro Kirei Pergunte Kirei Possui visão mística Nalin, é você Eu posso tentar Mas existem muitas áreas mágicas Poderosas por aqui Mas o 3D De como você vai ser Muito visível Leandro, os diabretes São pequenos, não são? São Desse tamanho mesmo Eu quero dar um Tipo um tucco Ali nessa parte Tá ligado? Me jogar ali Tipo Tá ligado? Não, você pode tentar Mas lembra que os outros 3 Estão em cima de você É Ah, cara São leves, imagina Faz o teste de luta aí Você quer tentar derrubar ele Isso Cara, você tenta jogar o corpo De alguma forma Que você consiga causar Um impacto significativo Onde você acha Que o bicho tá ali Mas os bichos estão te segurando Bem forte Você não consegue fazer A força suficiente Ih, cadê Você podia ter usado agora Eu vou olhar pra direção Que o tridente estava Usar a visão mística Literalmente Usar o teste de misticismo Porque o tridente deve ser Tipo O warning De bomba nucleata Nossa, eu nem sabia Que a gente tinha um thundercats Caralho, mano Vai lá É Teste de misticismo Ih, minha live tá caindo O tridente É tipo a boa nucleata Oppenheimer Agora Sem preparação Agora é a hora Que a Twitch vai passar mal Um moço Nove horas Starfield acabou De liberar o embargo Que a gente tinha um thundercats Se você me der a direção exata Do tridente Eu posso usar a minha habilidade de novo Pra chegar até ela Vamos ver essa direção exata Ou não, né Ou não, né Ou não Fala aí a sua direção exata Aí, Kirei Ou não Mas você identifica Que ele tá em algum lugar Por ali, velho Em algum lugar Ele volta Do Nallen Não precisamente Aonde Eu vou tentar Atacar no mesmo lugar Que o Renan atacou Com a investida Ok A investida Não, vai lá Vai lá Vou deixar Tipo Vou investir Com o que ele estava Se eu não tiver ali Mas foi diferente Eu vou errar Se o 20 Fala É, como se você não sabe Exatamente onde ele tá Realmente Vai ser meio difícil Nossa, calma É o primeiro 29 Lá, né É Tá Peraí E tem dois críticos Bom, Kirei Apesar de você Não ter acertado Exatamente onde o O tridente Estava no seu teste Você sai correndo ali Na direção que você acha Que a criatura pode estar O seu instinto E você Dá um corte Assim na horizontal Com a sua espada E aí você sente Uma resistência E aparece um diabrete Cortado no meio Aqui, morto Para trás E o tridente Cai no outro lado Também Ok É Só pega esse negócio De novo Rattori Eu Você Bom Vou andar Andando Normalmente Eu consigo chegar até aqui Nove metros Não, né Três, seis, nove Nove até aqui Ah, então Vou usar Minha habilidade De novo Ai, que foda Vou ficar sem Ai, vai Ai, vai Fica sem, mano Tá, eu vou usar E vou pegar Esses dois aqui Beleza Três, seis, nove Doze, quinze Tá, dá Dá pra pegar até o Oito Dá pra pegar os três Tipo, dar um Corrônio Aqui, aqui E parar aqui Do lado Do Nalin Nesse quadrado Aqui, ó E acertar Dezoito Vai dar esse aqui Tá, então Beleza Só os dois, né Tá Mais quatro PM Bora Beleza Você chega Mais uma vez Que eu sou a espada Empurco Correndo entre Seus aliados Dando um corte Em cada diabrete Que estava segurando O Nalin Aí Matando Esses dois No processo E facilitando Um pouco A movimentação Do Nalin Calisto Como se ele fosse Conseguir tirar O crítico Aqui, né Nessa mesa Ô, Zang Eu tô vendo O Jack Quinten Tá Tá caindo Aqui no chão Tá Pergunta mecânica Se eu der o atletismo E vim correndo E Sei lá Pisar Não com o intuito De quebrar Mas pisar Com o intuito De segurar Ah, é pra guardar Eu posso? Pode Tá Atletismo, né Ah, eu acho que dá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Dá Beleza Calisto chega correndo ali Coloca os pés Em cima do tridente Com forma de proteção Para que não seja tomado Novamente Trudin Vou vir até aqui E dar uma martelada Nesse daqui Dá lá E tem que falar Mais um dedoso Do Do Aratzin Saúde Beleza Com o último bonk A cabeça do diabrete Entra dentro do Do corpo dele ali E o último diabrete Jás morto no chão Gente, vai morrer A Simone foi embora Filho Queria ser tirados Com cubos daqui Porque senão Ia ser uma coisa Lindo Vamos dizer outra coisa De se ver A gente nunca sabe O que vai acontecer Isso aí não conta Com isso Não, mano Vocês estão livres De sair De novo Na ilha Devastada Que já viu tanta desgraça Que já está Além da conta Já É Nossos próximos personagens Tem um karma De 10 mil anos Para compensar Uma coisa que vocês Conseguem notar Realmente Depois que vocês Saem da caverna E passa A tempestade De combates Infinitos Que vocês tiveram Que resistir Tanto lá dentro Quanto aqui fora Apesar do combate De fora não ter sido Tão complicado Foi mais realmente Só uma tentativa De furto E sair correndo depois O que vocês notam Principalmente você Calisto É que a terra Que estava bem maculada Antes com a energia caótica Que estava em direção A caverna Ela deu uma amenizada Não sei se você lembra Mas você tinha feito Um ritual antes Para tentar amenizar Rezando seu deus O sol e tal Para curar a terra E coisa do tipo Então você nota Realmente que deu uma amenizada A região Não está 100% ainda Mas você percebe Que ela está em processo De cura Ok E agora Meus caras lentureiros Eu quero ir embora Nessa ilha Por favor Vamos embora Um resort De preferência É Eu pego o tridente No chão E entrego Entrego para o nave Eu agradeço Eu quero beber Uma pitu Por favor Não existe pitu Nesse universo Vou pensar aqui então Vou perguntar Tirei Aqueles objetos Que você achou lá Conseguiu entender Alguma coisa deles? Alguns São bem Difíceis de entender O que fazem completamente Mas os principais Mas os principais Eu consegui Quer que eu tenha um? Pode ser Vou mandar Entrego A adaga Para eles Ah Importante também Que eu esqueci de falar Calista A sua urna Ganhou nove cargas Porra Porra Nove cargas? Não Dez 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 cargas Eu vou mandar Vou ter uma pergunta Eu não me comprometo O máximo é vinte Tá Ok Vou estar dez e vinte Aqui Eu vou pegar a adaga Que o que ele passou E Olha ela Qual a adaga Que você passou Que você encontrou Na tumba? Vou pegar o nome Aqui É aquela adaga Mesmo Vou pegar o nome Certinho Que eu notei aqui E tem mais Que a gente tem Que guardar No coração Porque são poucos Que a gente recebe Na vida Profundo A adaga Ceremonial Da tumba Ah tá Faz aí o Misticismo Oi Fala aí Ela tem alcance Essa urna Tipo Ela alcança Até tantos metros Bom Você nunca tentou Usar em um alvo Longe ainda Mas em questão De puxar Aparentemente Ela tá puxando Em alcance curto Pelo menos Isso é garantido Aí O que você nota Além das coisas Que o Kirei Já te informou Dessa Daga É Que ela tem Uma espécie De Gatilho Vamos chamar assim Para a casa De críticos Em casa de críticos Ela realmente Tem a capacidade De sugar Entre muitas aspas Que não vai sugar De fato A alma do adversário De forma que ele Fique atordoado Por um tempo Eu vou Passar isso Por querer Essa daga Tem uma propriedade Relacionada A acertar Um ponto específico Mais difícil Do inimigo Enquanto A um cumprinha Ela E aparentemente Ela dá uma Atrapalhada Na energia Da alma dele Quando ele Talvez É Um item De fato Interessante Mas Essa coroa Em si Ela é muito Poderosa Com o tridente Ainda Só Para simplificar Os poderes Dos dois A gente Não Fez O Nalin Pegar Os dois Idols Ou o Krey Não O Krey Tá com a coroa E o Nalin Tá com o tridente Isso Depois a gente Faz Vamos Vamos Ir na direção Que te deixou Atracar Nosso Bote Porque O pessoal Já tá chegando É O dia É Hoje Que a gente Pra eles Voltarem É Melhor Testarmos A gente É muito Pontual Bom A gente Já tem A varinha A pedra Filosofal Falta A capa Da invisibilidade Os diabretes Eu tinha Então Tem a capa Aqui Falando Os diabretes Já tinham Eles tem Alguma coisa Utilizável Não Porque o diabrete Só é ele Só pergunto Um fator Interessante Sobre o diabrete Ele sumiu Ele desapareceu Que nem magia Ou o corpo Dele ficou Aqui Não O corpo Dele tá Aí Ele não Desaparece Esse não No caso Esse não É se eles Podem até olhar O corpo O corpo Ele é basicamente Um demôniozinho Pequeno E ele tem um ferrão Na parte de trás Dele E esse ferrão Aparentemente Quando vocês Tocam Na região Próxima Ele emite um calor Então provavelmente Ele tem algum veneno Que queima Ali na região Será que não dá Pra fazer nada Com isso daí não? Tipo se arrancar Ou não dá Pra fazer uma arma Com bônus de calor não? Amigo Eu não vou arriscar Pra pegar coisas De demônios Quem quiser Brincar Vá à vontade Posso jogar algum tipo De conhecimento Pra saber se é útil Pra mim Alguma coisa Disse daí Pode Agora se vai ser útil Pra você Você que determina Eu queria Eu queria fazer Um conhecimento Pra ver se Ser realmente perigoso Pegar o rabo dele E tal Então A ideia seria Realmente saber Se por exemplo Ele tem aqui Uma asa Se daria pra fazer Alguma coisa Com essa asa Seria mais uma questão De sobrevivência Eu acho Como é que é a asa dele? Bom A asa dele Deixa eu pegar a foto Pra não falar besteira Aqui Não tem uma fotinha Como A asa dele não parece Uma coisa que Aguenta um corpo Muito pesado É uma asa fina Então Você até consegue Quando você estica ela Você vê que ela é tão fina Que você quase consegue Viver um outro lado Assim Pra se bater uma luz Então ela é realmente Pra corpos muito leves Sabe? Eu Prolho Por um acaso Você não conseguiria Fazer se a gente Juntar Todas essas asas Aqui Você não conseguiria Fazer algum item Mágico Que nos deixe Invisível Ou que voe? É Melhor Coisas vindas Do caos Tendem a Fazer um estrago Até na sua alma Se você ficar mexendo Com ela Melhor Melhor Seria até que Mais Eles Eu Eu Não Não Tá bom Usar Alguns Objetos Vindo Deles Você Quer fazer o que Alex? Você rolou Sobrevência Algo Isso Para ver se Realmente Dá problema Se eu cortar O rabo Dele Tentar Usar O rabo Como arma Ou Uma coisa Assim Então Se você Pegando o exemplo Do que você Viveu Já Nas suas Aventuras Você sabe Que de fato Dá para pegar Veneno de cobra Para fazer Coisas desse tipo Só que primeiro Você tem que saber No caso Como que o bicho Nocula o veneno Se é uma travanha De alguma parte Do corpo dele Se é um ferrão Por si só E aí Você tem que conhecer A anatomia Do próprio diabrete Para fazer alguma coisa Do tipo assim Tem quatro Eu queria tentar Pegar o primeiro E arrancar o rabo E ver se Ainda Ainda Tem calor No final dele Tipo Vamos lá Meu Deus Você pega o primeiro Imagina que Sem delicadeza nenhuma Pelo que você falou Já puxa o rabo Tudo ali É não Eu queria até cortar Você quer cortar O rabo É cortar Tipo a base ali Mais delicado Ou você só quer cortar E foda-se Cara Meio açougueiro Assim Não super delicado Mas também Não arrancar com a mão Entendeu Pegar tipo Você pega o diabrete Pega na parte Da parte Da base Do rabo E dá um Corte ali Com a dente Do seu tridente E aparentemente Assim Na ponta Da base Você ainda sente Um pouquinho Do calor Assim Aparentemente É uma coisa Do organismo dele Certo É maleável Como que é Tipo assim É tipo Eu poderia usar Tipo Você quer Uma balangada No rabinho Isso Eu quero Que eu Dá uma balangada Exato Vocês veem Então o Nali Dando uma balangada No rabo do diabrete E aparentemente Assim Ele é maleável Mas Ele é um pouco Rígido mesmo Porque ele É como se fosse Realmente um rabinho De escorpião Eu vendo isso aí O Nali Fazendo isso Eu falo Passa a língua Vê se dá Vai Meu Deus Se fosse Se fosse Kug Ia tentar comer Assim É Cara Eu vou pegar ele Assim Olhar Ele se eu botar Da minha bolsa Se ele poderia queimar Porque assim Ó Um negócio Isso agora Eu vou falar Com o pessoal Então Fala gente É o seguinte O tridente A gente ficar Então assim Ele muito exposto Será que não pode Dar nenhum tipo De problema Pra gente A gente ver Muito alvo Nesse bichos Problema Não Não A gente continuar Eu digo Sabe que a energia Que esse tridente emite Junto com essa coroa É tão forte Ao ponto de me atrapalhar Detectar qualquer magia perto Então Pense a gente como um radar Isso aí vai durar Pra qualquer mago É Energia Uma magia Que tem algo É Que eu pensei Deixar ele guardado E só usar Em situações específicas Mas como energia Acho que Mesmo eu guardando Ele aqui Tipo na bolsa Não Não Se você quer saber Como se dá Pra esconder energia Dá Só que a gente precisa De materiais Muito específicos Pra isso É Acho que não vai valer Tanto a pena Assim Bom Leandro Esse rabo Eu consigo usar ele Como uma arma Não Como arma Isso Do jeito que ele Quando você corta Não Porque como eu disse Ele é igual Um escorpião Então ele vai Meio que dobrar Se você tentar cutucar O escorpião Ele funciona Porque ele realmente Ele finca Com o movimento do corpo E finca o rabo E puxa Você teria que fazer uma coisa Parece uma lança Pra dar certo Se eu botar na ponta Do tridente Tipo amarrar Na ponta Tipo Pra furar o dente Do tridente E tentar furar Esse negócio junto Ou pelo menos Dá um calor ali Será que funciona É só amarrar bem Com a corda Então Mas aí Você tem que pensar Naquilo que eu te falei Quando você cortou o rabo Você sentiu ainda Que na base Ainda tava com calor Então talvez O veneno não venha Direto no rabo Ah tá Então talvez Pode até funcionar agora Se você fizer Tipo Ah Vou botar agora Aqui Pode funcionar Mas lá daqui Um dia Dois dias Talvez não Eu imagino Se o tridente fosse um arma Sensiente Nesse momento Você quer me misturar Com essa energia Demonia Então É Vai Então deixa quieto É que você falou De um jeito Eu interpretei Que eu tinha pelo Do negócio Tava quente Normal ainda É que como você Cortou aqui a base Tô fazendo o pé da bunda Aqui ó Isso Que é a base Que eu tô falando Como você cortou aqui E aqui ainda tava calor Ah Entendi Caralho É O Luiz Beleno É mais interno ainda Isso Exatamente É É Não é Bom Vamos Pumbar Bora O bot Pra ir pro barco Isso E pro bot Bora Bom Dá uma reac Negócio Vocês andam aí Uns Quinze minutinhos Até o bot Que vocês deixaram Até o cacado Lá na Naquele canto da ilha Surpreendentemente Ele parece estar intacto Mas tem que chegar nessa ilha Depois de tanta coisa que aconteceu Talvez as histórias já tenham um pouco circulado aí Mas vocês ainda não estão vendo no horizonte assim O barco de vocês Ok Estamos no ponto de encontro É o que importa Então Podemos aguardar um pouquinho Vou Inspirar um pouco Vou Vou começar a trabalhar Num Num Numa Nas magias Súnicas A gente perde um pouco do grupo Amante Tipo um singilo Do que eu tô fazendo Fique à vontade Eu não gosto Que fiquem olhando E vou começar a trabalhar Uhum E eu quero Fazer um Trash ofício Você tem mais Mais Cinco Para adiantar Em um tempo A construção dos negócios Faltava acho que Onze dias Quando a gente chegou aqui Não era uma coisa assim? É Cadê? Dez Foi Dez Trinta E trinta Eres Tá Esse é o tempo Que a gente vai ficar Nessa ilha? Não Calma Você vai começar a ficar louco Que nem o Wilson Wilson Volta o Wilson Vou poder ser É um rosto Na minha katana Pode fazer Não Deixa eu lembrar A fórmula Que essa fórmula É diferente Do Do resto Eu nunca Não anotei É É É CD20 Mais o custo da mágica Mais 5 Aí o que ele tá pensando Agora pra onde vai Depois daqui Eu vou Bom, você não consegue usar Aquela 2 PMs Pra subir Mais 5 No meu dado E Vamos lá Tô E esse não tem Penalidade de armadura Tá Quanto que era CD20 Que você tinha falado? 26 Mais 5 Mas eu coloquei Um bônus de mais 5 No dado Ok Também adiantou Um dia Vai estar com 12 Em um tempo É Uma unidade de medida De tempo Então o que der Um mês Cai pra uma semana Caralho O terra é difícil Mas tem que ter recompensado É Ah tá Teste 31 Você me espalhou Adeus Todo o projeto dele Então você Cara Você nesse tempo Que você ficou esperando Talvez Por causa da calmaria Pós combate A brisa Refrescante Do mar Que está vindo ali Pra beira Tem que ter dado Um ar suficiente Pra te inspirar ali De uma forma Que você Teve aquela ideia Caralho Já sei Você descobre Uma parte do seu mecanismo Que estava Engasgando à toa Você adianta De uma forma Que você adiantou Muito o seu trabalho Uma coisa que estava Te incomodando muito Que você estava Conseguindo adiantar E agora você Finalmente descobriu Que estava Emperrando ali A sua nova engenhoca Certo Bom Vocês ficam aí Vendo aí O trono trabalhando Por um tempinho Passa assim uma questão De mais uma meia hora Vocês veem o barco Aparentemente o barco De vocês Pela Pela vela E pelo formato Ele está Vindo do horizonte Ele não está Vindo muito rápido Porque parece que os ventos Realmente estão fracos Mas ele está se aproximando Boa Vamos A gente vai E provavelmente Enquanto a gente Estava parado ali Zang Eu olho Bom Peraí Você consegue ver Onde está a próxima relíquia A gente sabe Uma coisa básica Que está Em uma ilha Com vulcão ativo Tem poucos vulcões ativos Nesse Zang Bom A gente pode Passar na minha ordem Para ver Ver algumas informações Eu já aviso Umas Umas informações Que no caso Está próximo Bom Como eu sou recente Eu peço permissão Para ir junto Gostaria de Continuar Junto com vocês Bom A gente nem conseguiria Deixar você sozinho Aqui Realmente Ia ser muito Filho da putagem Por isso que eu já pedi Vai que eles me abandonam Eu olho assim E falo Bom Você e o Arat Acabaram surgindo aqui Mas A gente tem um barco Seria até É Vocês Na verdade somos nós Vocês gostariam De De ir conosco Nós sempre estamos procurando Por aventureiros Alguém que possa nos ser Bem útil em combate Que nem vocês são Nós temos algumas Alguns objetivos Mas acho que durante o caminho A gente vai conversando melhor Sobre isso Vocês salvaram minha vida Então É o mínimo que eu posso fazer É proteger todos vocês Tentar pelo menos Claro Ok Então A gente vai pegar o bot Zang Eu falo Talvez lá na minha ordem Eu consiga As informações Que a gente utiliza Às vezes Que talvez ajude A recuperar aquele Seu negócio Que você perdeu Onde fica Sua hora Exatamente Como longe Ela tá aqui Eu pego o mapa Eu Aí eu aponto Eu falo Bom Era nesse lugar Eu aponto Pra Pra Uma ponta Da ilha da ferradura Nossa senhora Ferradura Meu Deus Aqui É Nossa senhora Estamos bem longe Caralho Eu tomei a hora Procurando a ilha da ferradura Vai tomar um É Vocês estão aqui E ele tá apontando pra cá Tá É caminho E lá Talvez eu consiga O medicamento Dá Dá aquela visual Ali no alcance Pra saber Onde é que tá O próximo item Vocês conseguem Eu preferia A gente Ir pro barco Eu sintonizar Os dois itens Tentar Deixar eles mais fortes Juntos E tentar usar de novo Isso talvez ajude É É uma ótima ideia É Peraí Peraí Bom Depois de mais uns 20 minutinhos Vocês conseguem Se aproximar A ponto De estar A ponto De embarcar No barco Tanto ele se aproximando De vocês Se aproximando dele Quando a gente tava Numa distância segura E vocês veem Que o Cael Que tá lá Em cima Ele dá boas vindas A vocês Falar Finalmente Como é que foi A missão de vocês Dá tudo certo Eu levanto a coroa Como sinal de vitória Conseguimos Muito bem Eu acho que E você Cael Como foram esses dias Em alto mar Felizmente Muito tranquilos Até Pelo menos Da nossa parte Tentei evitar O máximo de problemas Possível Já que Tínhamos um encontro Marcado Não é mesmo É A gente não quer Que vocês Se meterem Em perigo Aqui nessa Mas eu acho Que tá menos Contubado Agora Olha pra Iria Assim Tô destruído Eu olho Eu olho pra Pra Aislin Eu falo Aislin Sora Como é que vocês Passaram bem Também Peraí Acho que eu esqueci De dar o nome Da miniatura Aqui A outra Não Eu acho que É Eu acho que você Também esqueceu Uma miniatura Sim Eu tô tentando Descobrir Quem que é Que eu tô pegando A falta no torne É E o trone Muito player Meu Deus do céu E tinha mais alguns Carinheiros Aí Juntos Aqueles caras Tinha morrido Lembra Verdade Um dele Só O outro Eu acho que Ainda tava vivo É Um não foi levado Pelaqueles bichos Um foi levado Pela Devoradora de Mente Bom Os outros dois Ajudantes aí Do Do Caio Eles respondem Nós estamos bem sim Sem problemas Dias tranquilos De calmaria Felizmente Nós ficamos basicamente Andando aqui Em volta da ilha E qualquer Sinal de embarcação Que poderia indicar O perigo A gente tava tentando Ir pro outro lado Pra evitar uma abordagem Felizmente Questão de monstros Também Não tivemos nenhum problema E nenhuma surpresa Muito bem Eu Bom É isso Nós conseguimos Eu acho que agora Pessoal Nós vamos pra onde Nós temos alguns Conseguimos muita coisa Dá muito recurso Tem que gastar esse recurso Muito bem Spolios O que conseguiram trazer De lá Muitas coisas Cara Eu vou lá Pra baixo Igual o Hora de Aventura Que vai despejar dinheiro Nosso cofre Ele não Pera Pera A gente tem barulho pra isso Não faz isso Eu não aguento mais Carregar a moeda É muito pesado Aí você vê que os outros dois Se pontificam lá Pra pegar o baú Lá dentro Aí eles passam Tempines Voltam com o baú Eu tenho 2.500 e 6 Fica contigo Pode ficar contigo Fica contigo Por enquanto Fica todo mundo Com o seu dinheiro Vamos só Ó O Tanato Só jogou Multibares Pra guardar no bar Que eu vou anotar Aqui então Beleza Você joga Multibares No baú Lá Eles deixaram aberto Só estão ali Por perto Pra esperar Pra guardar Pra vocês guardarem Todas as coisas Zang Eu tô com um crânio mágico É o nome do item Que está comigo Eu não sei o que ele faz Eu acho que eu tinha falado O nome dele É um crânio Muito malvado Eu lembro Ele é Ele é um crânio Não sei do que ele é Ele dá aula De funcionar em área Ajuda Ajuda A necromancia Tá Eu vou colocar Esse crânio mágico Aí Na verdade Esse crânio mágico Eu falo Bom Calisto Eu olho pro resto Pessoal Eu acho que esse negócio Deve ser alguma coisa Importante Você que é a pessoa Mais religiosa Que preza pela Sei lá Neutralidade Caveira maldita É Caveira maldita E eu entrego Pra Calisto Eu tipo ofereço Não sei o que ela vai fazer Você vê Eu te entregando Um item Que claramente Não é Parece que boa índole Eu olho Eu olho pra ti Falo assim Olha Entendo a sua Mas isso aí Ô gente Desculpa Interromper Mas eu vou ter que sair aqui Tá bom Tá Vou lá buscar a Dani Eu acho que daqui a pouco Tô de volta aí Valeu aí Falou Mas Mas assim Eu acho que isso Não seria De proveito Pra gente Acho que Seria Mais dor de cabeça Que eu não sei O quanto isso Fota ser amaldiçoado Então Você não pretende Sei lá Como provavelmente Nós estamos com Muito dinheiro Nós podemos Passar primeiro Na guilda Do Do Trone Que fica próximo Da Ilha da Garganta Não Não fica próximo É Na Ilha da Garganta Na Ilha da Garganta Não tem aquele bicho enorme O Kraken Não é visto Na Ilha da Garganta Por um bom tempo Ele foi meramente Registrado No mapa do arquipélago Por ter sido Um grande desastre Que aconteceu na região Serve mais como um alerta Mas ele não passa Por lá um bom tempo Então a gente pode Ir pra lá E depois Minha Ordem Não fica no meio Da ilha Ela fica na pontinha De uma região Mais fortificada Então o nosso destino É a costa Da Ilha da Garganta Correto? Sim A cidade de Ah não É da ponta Vocês não me falaram Quer dizer Vocês falaram Por cima Que até agora Vocês não me explicaram Todo O problema De vocês Mas vocês não falaram Que precisavam De alguns índios Pra controlar Uma criteta Criatura do mar Pra poder fazer Um determinado evento Sim Esses itens São as três relíquias A gente tá com duas Precisa dar No cinturão agora Certo Aí Qual é a criatura do mar Que vocês tem que controlar Com isso? Isso É um ancião Tarome Pelo minha memória É uma tartaruga gigante Os exigidos é isso Tá Tem nada a ver com o povo então Não É uma ilha que anda Que incrível Ah Vocês acham Que dá pra gente ir? Falava que ele Da garganta Era perigosa Pelo menos Eu escutei essa conversa Minha guilda Mas a parte interna Da ilha A parte interna Da ilha Ela chegou a ser devastada De fato Do ataque do Kraken Então a parte interna Atualmente ela é habitada Por criaturas Marias Monstros Carniçais Coisas do tipo A parte externa Felizmente graças aos portões Que foram construídos Nos desfiladeiros Ela não foi tão afetada Ok Então a gente pode ir pra lá E depois Caliçto Ir pro Templo do Sol Voltar pra sua terra também Pra gente conseguir Dar o retorno Da tua missão Na verdade a minha missão Ela fica Ela não vai estar No Templo do Sol Eu teria Eu tenho que Como obrigação Barra castigo Pelo que ocorreu Enfrentar o meu Antes O que? Eu acho que eu falei errado É meu A pessoa a quem eu sucedi É o seu Predecessor E onde é que ele está É Ele está aqui Na Torre do Excesso Eu falo Ele se encontra na Ilha das Três Pontas Mas totalmente contrário Ao Templo do Sol A gente pode então Ir até a Ilha da Garganta Depois E voltar pra Joia do Farol Gastar todo esse dinheiro E depois Ir pra Rio de Excesso Isso Na minha ordem Tem até algumas coisas Que a gente vai fabricando Não sei se Muitos vão Vocês vão gostar De alguma coisa de lá Mas A questão não é nem se A gente vai gostar Meu cara Se eles vão gostar da gente Sabe como o seu povo é Eu sei E é por isso Que eu Quando for Se aproximar É melhor eu me aproximar Sozinho Pra acalmar Bom Ele é a Garganta então Ele dá aquela girada No Timão Aquela 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 É isso Enquanto isso Eu acho que O 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 Talvez Na minha ordem Tem alguma forma De ou Sei lá Ele Pra evitar O Efeito Manílico Nele Sei lá O que Bom Eu Tô Falando Talvez Tem alguma Tec Um Cofer Pra esse tipo de arte é fato mais perigoso. Eles reúnam pra cumprir o perigo. Ou seja, eles estão armazenando itens perigosos pras pessoas irem lá roubar depois? É bom. Eu acho que talvez talvez nesses 12 dias que eu passo com muita oração e deixa algum aguamento aqui talvez eu consiga não tenho certeza desamaldiçoá-lo ou eliminar a energia maligna que eu tenho a vez, mas não é certeza. Mas é alguma coisa que eu posso tentar passar esses 12 dias tentando fazer. Tá bom. Leandro, eu falo pro Kirei também se ele me permite editar durante uma semana segurando a espada dele. Tô louco! Tô louco! Ao vivaço! Que isso, cara? Acabou de conhecer o cara? Eu acho que o Kirei gosta de peixe, tá? Você pode... Peixe? Tá. Tá moendo de troca do... Não, tá bom. Você faz a sua oferta aí pro Kirei. E aí, Kirei? É porque a espada dele eu sinto que é muito poderosa. Ah, tá. Fica que você fala o que ela faz. Calma, gente. Não, não dá spoiler que você vai fazer, não. Só fala pro cara aí. E aí, Kirei, você deu essa oferta aí, né? Não, eu falei pro Kirei. Kirei. Se você me permite, eu gostaria de meditar durante uma semana com a sua espada. Ela é uma espada muito poderosa. E eu acho que... Eu também acho que ela tem baixa de poder, mas nunca vi o mestre me mostrando essa espada, inclusive, em combate ou mostrando a capacidade dela. Não faço ideia do que ela é capaz de fazer. Entendo. É por esse motivo que eu gostaria de meditar durante uma semana. E se quiser, eu também posso te ajudar a entender os efeitos dela. Eu vou ter que me passar muito tempo concentrando o tridente e a coroa, então... Você pode verificar o que ela faz. Não tem problema. Você falou isso pra ele ou pra mim? Os dois, no caso. Se você quer passar uma semana meditando, eu quero analisar. Eu sou do conhecimento lá, não. Imagina. É, o meu é porque eu preciso mesmo. É uma semana. Posso lançar a habilidade aqui, ô... Leandro, pra vocês verem? Eu vou passando no decorrer dos dias do sétimo você... Você manda aí. Beleza, tá bom. Eu vou te fazer uma pergunta muito importante, Zang. Faça. Upamos? Cara, é questão de upar vocês agora. Vocês vão querer dar level pra duração, né? Então... Não. Deixa pro final. Deixa pro final. Só o final, né? Eu já pensei no meu... É... Outra coisa, Zang. Agora eu ia pegar uma habilidade que eu só ia falar. Hum, essa espada tem isso. A gente consegue reparar o barco enquanto ele navega? Consegue. Isso com certeza dá. A gente vai precisar reparar o barco. Ele tá um pouco avariado, pessoal. Vamos usar umas... A gente tem umas tábuas aí. A gente comprou. Temos. Ó, deixa eu ver aqui, ó. A gente tem 15 madeiras de reparo e cada madeira de reparo dá 5 e 10. Vamos usar uma madeira de reparo, tá, Zang? Ok. Eu tô controlando aqui a ficha, tá? Tá. E madeira de reparo 29. O Zang, enquanto isso eu coloco em volta aquele crânio é um pedaço de pano ou couro é uma boa parte interna do barco eu pego a água venta e que os meninos falavam que tinha no barco e era com alguém. Eu tenho. Na verdade, no barco tem 16. Tá, eu pego... pego duas. Dá pra uma cerimônia inteira no barco. E... eu tento... Aqui não é a terceira, não. Tipo assim, acho que não é o terceiro que eu precisava comprar. Tem, na cabine tem tipo de velas, essas coisas. Ah, e eu... Eu faço um altazinho e começo. Eu pretendo fazer um altar com as velas. Eu vou fazer 12 velas, uma vela pra cada dia. Beleza. Vou fazer um círculo em formato. Círculo perfeito pra colocar o crânio no centro. Vou me sentar em posição de meditação e pegar o meu... Deixar de colocar com os postos em cima do crânio segurando o cânio. Tá, faz um religião só pra ver como é que tá bonito o seu altar aí. Ah, meu Deus. Vamos ver. Você te escreveu muito bonito, então tem vantagem, mas faz aí, só pra ver. Vamos ver lá. Beleza, o seu bônus é suficiente. Você monta exatamente o que você falou. Círculo perfeito, não tá? Círculo torto, tudo bonitinho. Você monta isso dentro da cabine ali do capitão pra ninguém ficar ou tendo que olhar o crânio, basicamente. E o meu intuito é tipo assim, eu vou pelo menos umas... Assim, se nada acontecer pra atrapalhar, eu vou tirar tipo como se fosse um jejum de umas oito horas por dia pra... Tá bom. Eu... enquanto vai tendo a viagem, eu vou ficar trabalhando. Beleza. Pessoal... Enquanto isso, eu queria o cartouro que tão brincando de reparar o barco. É, outra coisa, ó pessoal, vocês, acho que todo mundo tem acesso à ficha do barco, né? Sim. Quem for mexer na ficha, vai mexendo e atualizando, ó. Peguem as poções de cura que tem lá, a gente usou um monte de bálsamo de cura. Tô vendo aqui que tem... Não tem mais bomba no barco, eu acho. isso aí a gente não fez o que eu ia levar. Tem sete essências de mana, eu vou pegar duas aqui pra mim. Tem cinco agora. É até munição de... Então, equipe aí, pessoal, só que controla um de cada vez, por favor, pra gente não multiplicar item sem querer. vai te comunicando. Vai dopar item é bando GM, hein? Não, eu acabei de fazer isso de pegar essência de mana. O Mike tem cinco, tá? Então, tem bastante item ali, pessoal. Eu sei que todo mundo usou um monte de coisa. Tem flecha, tem bomba, tem... Eu ia dividir o dia do que é em três estágios de oito horas. Oito discasso. É coisa pra organizar. Isso a gente faz aqui na ordem da cal aqui do Discord. sei lá, no caso aqui da minha ordem que tu... Ah, Matheus, mexe lá na ficha agora. É, vai lá você. Vai, gente. Eu já fui mexendo, né? Eu só falo, acho que mais pro... pro Cazu ali, se ele quiser mexer, tem um monte de item ali, cara, que a gente foi colocando. Dá uma olhadinha se você usa algum item e daí só avisa a gente se você vai pegar ou não pra gente saber com quem que tá daí depois. é isso. Beleza. Beleza. Eu vejo assim. É, a gente é tipo o Jake organizando o item de aventura. Joga tudo lá. Não usa nada. Mas o importante é ter. É, precisar tem. A gente quer comprar uma coitinha e um pouquinho das moedas. É, mas vai dando um mexidinho. Zang, nesses dias enquanto a gente vai viajar, eu quero dar uma limpada na minha roupa, na minha roupa, na minha armadura. Eu tô com uma armadura macabra e a descrição dela fala que ela tem um pouco de sangue, sujeira e tudo mais. Sim. Eu entendo que aquilo dali, tipo, imagino eu que não que os lizards aqui sejam eu tô entendendo os lizards, minha raça ali como se fosse uma raça tipo guerreiro tribal e não muito que nem é no arxia. mas lá eles também são lá. só que eu tô entendendo que mais ou menos o meu acampamento, a minha vila lá, ela era uma coisa não muito assim, tipo, mais tribal, tipo, bárbaro e tudo mais. Não muito xamânico. Isso. Então, eu entendo que essa que a armadura macabra, ela tem aqueles todos aqueles aqueles sangue e tudo mais pra poder de fato dar o intimidar pra ela, né? Mas eu tento fazer de alguma forma pra que eu faça isso sem ter que ficar sempre sujando ela, deixando ela com sangue, essas coisas. Tem algum jeito que eu posso modificar? só te cortar rapidinho, desculpa. É que o sangue dessa armadura macabra não é que eu preciso estar com sangue fresco, tá? É realmente como se tivesse desenho, tipo, uma tatuagem de sangue seco na armadura. É como se tivesse feito só uma tatuagem de sangue seco. Não precisa ter sangue o tempo inteiro na armadura, sangue fresco. Ela continua com efeito. Ah, entendi. Eu tinha entendido errado, então. Eu tinha entendido que ela era banhada, tipo, suja. Não, não. Imagina que é tipo, sei lá, o cara, eu tenho uma armadura aqui e levei pra uma coisa tribal, por exemplo, e aí seu povo vai lá e coloca um monte de símbolo que ninguém entende nada. Ou caveiras ou pedaços de corpo, aí varia muito. Não, entendi. Então, tipo, é que eu quero manter ela limpa, tu sabe? Tipo, mesmo eu sendo assim, tendo essa... Não, você pode limpar, não vai sair o sangue. Você tem o filme, você pode limpar. Pela descrição parecia que era sangue fresco, mas beleza, então se quer... Essa armadura que você encontra lá na tumba, né? Lá na moriga, que você falava. É, essa aí, pelo local que você tava, realmente ela teria símbolos com sangue e alguns crânios, provavelmente. Tá, eu vou colocar aqui como símbolos de sangue. Realmente tava achando que ele tinha que banhar, explodir a armadura num balde de ketchup e puxar. Tá pingando ali, ó, tá sujando o barco, meu. E esmeraldas, esmeraldas cravejadas. Top. Bom, enquanto vocês fazem tudo, não sei se esses trabalhos que vocês estão fazendo no decor da viagem, como sempre faço, que eu vou descrevendo dia a cada dia pra caso aconteça alguma coisa. Primeiro dia de viagem, vocês não têm nenhum problema, tá? Vocês conseguem fazer tudo que vocês estão fazendo aí sem interrupções, o ratório meditando, o Kirei e o cartório aqui reparando o barco, o Calisto lá fazendo a meditação no altar pra tentar purificar a caveira maldita, o Tronics, seus estudos também, nenhuma atrapalhada. Fala aí. Eu terminei de fazer assunas que eu tava fazendo. Passei um dia agora. Não, é que aquele teste adianta o tempo total a uma semana. A gente já tinha passado mais de uma semana. É, se você tá demorando um mês... É uma unidade a menos. É. Um mês... Não, tá. Tá, depois que você conseguiu fazer aquele teste bem lá, você conseguiu arrumar o que faltava. Então, suas ruas já estão no esquema aí. Então, eu vou começar a trabalhar nos canhões que tinham me incomodado. Eu te passo o material agora, tá na minha bag of hold aqui. Quais que eram os materiais que vocês compraram pro canhão mesmo, que não, isso faz que eu não lembre. Tá no meu inventário, eu vou pegar aqui. os materiais pra fazer os canhões que a gente entra. Tínhamos comprado, se eu não me engano, material pra fazer pelo menos... Quatro canhões, não foi? Pelo menos? Quatro canhões. Tá aqui, quatro canhões. Foi 1.300 o barco, quatro canhões de 75 quilos. É, pelo que fala o negócio de ofício dele lá, ele reduz de um mês pra uma semana. Onde que tá isso aí? Só pra eu não olhar aqui também, que eu tô com dúvida desse negócio aí. Cadê o ofício? deixa eu achar aqui. Eu sei que isso até existe. A questão aqui é assim, ele fala assim, você vai pegar o valor ou a magia que o íntimo que ele representa, multiplicar, multiplicar por tanto, e ele vai dar tantas semanas, tantos meses, tantos anos. aí, conforme o valor que você tira no caso, ele reduz tipo, um valor. Ele não reduz tipo, de um ano pra uma semana. Então, você pode sofrer uma penaltina de menos 5 pra fabricar um tempo em uma categoria de tempo menor. Uma hora para itens até 100 mares, até 10 mares, um dia até 100, etc. É pra adiantar uma escala de tempo. É, pela categoria. Pra saber quanto ele vale e aí saber a categoria antes e depois diminuir. Sim. Aí a gente pegou pela tabela de equipamento, não foi? É, então, aí ele falou que pra fazer é um mês e aí como diminuir a categoria pra mim. Qual que é o círculo da magia que você tá fazendo? Terceiro? Era 3. Então, é 360 tibares. é esse terceiro círculo. Aí tem gente 360 tibares pelo que fala ali. Fiz toda de uma vez que os a gente tinha liberado em vez de ficar fazendo uma puma. Cadê, cadê, cadê? Dormir, que amanhã tem escola e a gente também. Deixa eu ver se é que eu tenho anotado o custo. É 100 vezes o custo de PM. No caso, 6, porque é 6 PMs. mais gente de círculo 3. É 600 cada uma. Que cai na menos de um mês. Até um mês. Aí eu diminui pra uma semana, que é até 100. Semana uma. Não todas. Então, Zang liberou a fazer todas de uma vez. pra essa primeira engenhoca. Acho que foi isso, né, Zang? Por causa da lore e tudo mais. É, porque eu considero como ele chegou no level que ele está... Ele rabuou de pegar o level na sessão que ele começou. Ele já meio que estava vindo trabalhando nelas. Nessas runas aí. Porque senão ele ia começar com a possibilidade de elas sem fazer nada dele. Então, pra ele começar no mesmo level com vocês, eu deixei ele fazer tudo de uma vez. É, eu lembro que na verdade esse acordo que você fez com ele foi até off-screen. Você falou que pra essa engenhoca, pra esse negócio que você fez... As outras vai ser tudo individual. É, eu me lembro disso, pelo menos. Não, é beleza. Depois que você fez aquele teste de reduzir, você conseguiu achar o que faltava pra deixar elas prontas. Essas daí. Eu posso agrupar os canhões num agrupamento de três pra fazer três de uma vez? Que aí fica... Que um vai ser um mês. O tempo vai levar do mesmo jeito. O tempo total. sozinho é 300. Que aí já fica na categoria acima de uma semana. Pra isso que eu e juntos dá 900. É, mas se você fazer os três de uma vez e você conseguir fazer o teste pra reduzir de novo, você não vai reduzir os três. Você vai reduzir um só. Porque você tá trabalhando em um de cada vez. Ah, então vou trabalhar em um por vez. Porque agora não vai ter mais um negócio não. Ok. Por que você fez sobrevê? Especi de perguntar, Cartório. Eu tentei pescar. Ah, tá. Você consegue pegar ali uns 12. Mas já não tem peixe pra porra no Brasil? Não. Tem pra cana. Infelizmente o dia foi fraco e você acaba pegando em torno de peixe pra oito dias ali. Oito? Oito pessoas. Oito dias não. Oito peixe. Oito rações. Desculpa. É quase uma comida de um dia. Bom, o segundo dia de viagem de vocês. Deixa eu ver aqui. Posso fazer um descanso longo no primeiro dia já? Pode fazer. Descanso longo daquele que no momento de você estar normal, né? Que vocês não melhoraram nada ainda. É, a gente não melhorou nada. Muito caro. Descanso normal no barco. 10 vezes com... É nível vezes com vezes... 20 anos de curso. É que eu nunca lembro. Muita coisa na cabeça, real. Segundo dia eu vou tentar pescar também só pra esse dia, tá vendo? Uhum. Olha. E alguém vai tirar umas ações no barco pra nós. Então, eu tô pescando justamente pra gente entrar e ficar mexendo em... eu não tenho muita comida. Hum, peraí. Me sinto renovado agora. Nossa senhora. Nesse segundo dia você consegue fazer mais uma pescaria decente aí. Você pega em torno de 42 rações aí de peixe pra galera. Boa. É que agora aumentou gente, né? Nesse segundo dia... É, não esquece aí do... Pode até tirar o do... Do arate aí por onde ele não tá hoje, mas o resto normal. Ah, pode ser. No segundo dia vocês velejando enquanto pescam vocês começam a ouvir um canto. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Nesse canto uma hora ele está na frente do barco, uma hora ele está atrás do barco, uma hora do lado esquerdo, do lado direito. Eu começo a martelar mais forte o que eu estou fazendo. Cara, você martela mais forte, mas a voz ela é tão tão melódica que você não consegue ignorar ela, você quer escutar a música. E é por isso que eu vou precisar que vocês façam o teste de vontade agora. Ah, meu Deus. Filho, eu queria falar... Mas vocês iriam virar pra canta porque eu queria comer peixe. Todo mundo ou, né? Todo mundo. o cara talarico é você, talarico. Não, talarico não, ele é só tarado, é diferente. Deixa eu só lembrar uma coisa que eu... Ih, rapaz. Qual é o teste que você pediu? Vontade. Vontade. Vontade, né? Resistência? Sim. É. Provavelmente é. Então, eu tenho mais um... Eu tenho mais um nesse teste. É encantamento, certeza, Tantos. Provavelmente também. É, encantamento. Se alguém for encantar, eu vou dar um murro na cabeça que a gente tem encantamento. Acho que faltou... Ah, não. Já foi. Tá. Então, só o trone... O trone e vocês veem os outros dois aqui, os ajudantes. Vocês veem que eles começam a ficar, tipo, drogas com a canção e eles querem quase pular na água pra ouvir melhor. Vocês se aproximando da borda, assim, pra escutar melhor a música. A gente sai correndo e tenta agarrar todo mundo. Ajuda eles, dá um tapa na cara. Dá um tapa na cara ali. Eu sei se escutam o Kael falando lá de trás. Ah, clássico. Sereias. A gente consegue pegar eles? Consegue, consegue. Vocês pegam ele lá a tempo. Dá um tapa na borda. Felizmente, nenhum deles cai na água a tempo, já que tinha gente perto de cada um deles. Então, não é difícil pegar ele a tempo. Bom, é um... Enquanto eu tiver trabalhando, eu vou estar usando um tempo pra ouvir da água. Ah, pra quê? É uma marulhinha. Imagina. Todo mundo cai na água e morre. O cara inventou o headset. O cara inventou o headset. A gente inventou os caras quatro pra morrer. Vai dar alguma... Esse é o terceiro dia e vocês percebem que a brisa do mar ela tá praticamente nula. O que vai provavelmente aumentar um pouco o tempo da viagem de vocês. Foi um dia realmente bem fraco de vento. Não andaram o suficiente pra viagem. Vou começar a soprar a vela pra ir mais rápido. Soprar a vela? Exatamente. Se tivesse um dobrador de ar pelo menos, né? pra ajudar? Exatamente. Assim, né? Eu tô tentando fazer sobrevivência aqui pra pegar só o necessário pelo menos aí que a gente tem bastante comida. Eu vou manter aqui o sobrevivência só pra pegar o necessário do dia, tá? Fechou. Bom, tem que ter uma rações aí nesse dia de hoje. Apesar que tá parado o mar ainda tem peixe. Ah, estou fulho a peixe humana. Qualquer pelo menos um bom sinal. É um problema quando fica sem peixe. Sem peixe. No quarto dia vocês notam mais uma vez agora um pouco mais longe aquela estrutura de forte que vocês tinham visto, né? E vocês percebem uma embarcação que aparentemente parece ser uma embarcação pirata que vocês já viram também então não é novidade. E essa embarcação pirata ela meio que tá atirando aparentemente dardos de balista em direção a esse forte, né? E você vê que o forte ele tá devolvendo também com um tiro de canhão tentando pra gente proteger alguma coisa dali. Vocês não conseguem ver exatamente quem que tá defendendo forte mas quando vocês passaram perto da primeira vez vocês viram uma estrutura meio abandonada. Então talvez não seja humanos normais. aqui, Zing? Ah, vocês estão no quarto dia? Então vocês devem estar por aqui mais ou menos já que é doze? A gente tem algum alumento no barco ou algo pra ver? Eu acho que não. Eu também acho que não. Eu acho que não. E o item de cobras para o barco? Anota. Anota, vai fazendo ali, você tá igual. Mas vocês conseguem ver bem alongíquo assim só isso que eu realmente tô falando. Ah, ele tá entre o mar aqui, né? Por aqui, né? É, tá no meio do mar. Como se fosse uma ilha pequena onde só tem um forte realmente nela. Imagina aquelas ilhas do Sea of Thieves, sabe? Que você tem que ver o forte nem nada. Então, é basicamente isso. É o forte igual do Sea of Thieves e você vê os caras provavelmente tentando invadir o forte com o barquinho deles. A bandeira deles é tipo de pirata mesmo? A do que tá tentando atacar, sim. Ah, então deixa quieto. Deixa quieto. Deixa quieto. Fechou. Bom, os 25 peixes aí e 25 ações. E o forte, ele... O forte tem alguma inscrição, bandeira, essas coisas? Então, é o que eu falei agora há pouco. Vocês já tinham passado mais perto desse forte e vocês ignoraram, né? E ele tem uma aparência meio devastada. Não tem bandeira nem nada. Cara, eu pergunto na realidade, Zang. Ah, velho. Eu posso jogar um conhecimento pra tentar. Deixa eu ver aqui o conhecimento. Conhecimento pra quê? Pra saber o que era aquele negócio ali. Eu não vou saber, na real. Acho que é coisa que eu não sei que eu não sabia. Faz aí. Vai que você já leu alguma vez sobre... Nunca sabe. Arthur, que o Endon... É, eu nunca sabe. a gente tem o Bárbaro Pacifício porque a gente não pode ter o Lagar Cult. Conhecimento. Acho que pode responder dúvidas relativas a assuntos gerais. A CD é 10 para questões simples, 20 para questões complexas e 30 para mistérios e enigmas. É, manda? Vai que vai, Fê. Aí vai ser a 31, caralho. No arquipélago, forte, não é difícil das pessoas saberem sobre. Bárbaro Pacifício. Você vai perguntar para quem? Eu pergunto na verdade, Zang, para quem é da região. Eu pergunto para o Trone. É isso aí, cara. Olha lá, Trone. Eu não sou da região. Agora o Trone vai ter que fazer um conhecimento talvez se ele sabe. Exatamente. Olha lá, Trone. Eu estou dando mais um auxílio para ele, né? Auxílio, pergunta. Você já viu e leu sobre esses fortes, Trone? Realmente é, são estruturas meio que governadas por mortos-vivos que guardam tesouros meio que esquecidos que nem todo mundo tenta chegar perto por razões óbvias para pegar. Bom, é um forte de mortos-vivos que tendem até os tesouros. Mas só isso? É, tesouros há muito tempo eles, provavelmente. Acho que não vamos, né? Ah, de qualquer forma é bom a gente marcar no mapa. Já marco, já. Pega um pincel, uma caneta, passa um círculo. Não passar perto. Eu não sei onde é que eu estou. Eu olho o mapa e eu fico falando é, mas eu não faço muito nem onde é que eu estou aqui. Eu também... Também não. A vantagem de não ser um pulo. Estamos mais ou menos entre as ilhas da garganta e a ilha anelar, gente. O Caio fala para vocês. A gente está fazendo... Ah, isso não funciona. É, a gente vai ter que fazer um X aí no mapa. Não, eu ia, só que o mapa não permite fazer risco nele. Se vocês quiserem, eu posso mandar o mapa para vocês do arquipélago e vocês fazem a anotação que vocês quiserem em cima deles depois. Pode ser. Então, eu mando para vocês depois aqui. Beleza. Vou botar naquela linha, mas é que eu vou mexer nas coisas no futuro, mas já salva o jeito que está agora aí. E aí, anota o jeito que vocês quiserem em cima aí. Eu vou seguir como bloco de notas o mapa de vocês. Ah, eu tive uma ideia. Pronto. Anota. Não tem nada a ver com o forte aí dela. Então, posso seguir? Pode. Ok. Pronto. Agora vai ficar mais fácil. Forte entre e qual é o nome da ilha que a gente está vendo? Canelar. Vocês estão vindo da Ilha da Esperança. É verdade. Ilha do Desastre. Eu rebatizei já. Ilha do quê? Do Desastre. Ah, tá rebatizado. Ah. Esperança. Bom, no quinto dia de viagem, vocês percebem mais uma vez no horizonte aquela... Aos que já viram, nem todo mundo aqui já viu isso, você percebe mais uma vez aquela espécie de criatura de estatura aparentemente alta que praticamente anda nas águas como se fosse um gigante feito de barcos. Dia 5? Dia 5. Porra de novo. Meu Deus. Ele mais uma vez passeia no horizonte e afunda nas águas causando uma leve onda na direção que ele afunda mas depois ele parece que não aparece de novo. Pronto. Eu criei uma categoria do mapa para as anotações nossas do mapa. Beleza. A gente fica todo organizado. Se a gente quiser atualizar é mais fácil. É, realmente fica mais fácil. no sexto dia vocês notam uma espécie de carcaça de uma baleia tipo um animal grande que está boiando no caminho do barco na direção que vocês estão indo. E parece que tem algumas criaturas voando em volta dela. Uma carcaça de um bicho? É, aparentemente um bicho grande como uma baleia. Pela minha experiência quando a gente chegar lá vai ter um bicho que a gente pode ganhar até 30k de gold. É 20, na verdade. É 20. Não, não é faro para 10? Depende da facção. Ah, eu ganho assim para 10. 10 é uma fera. Pela minha experiência eu acho que para upar uns umas tropinhas legal. É diga do que isso aí, né? Bom, Já que está no caminho querem olhar? Bom, eu não sei o que é. O que vocês acham? Querem ir lá? Vamos. Já está aqui no caminho é só uma desacelerada. Então, vamos passar meio próximo. É, vamos passar próximo. Vamos lá primeiro. Aí olhando. Como vai? Ok. Peraí. Puta, nada, só manda uns três pontinhos do tipo. E lá vamos nós. Bom, quando vocês passam perto da carcaça vocês veem que realmente parece ser uma daquelas baleias... Agora eu falava da baleia errada, mas eu vou chutar aqui. Cachalote? Cachalote é aquela que tem a cabeça quadrada? É. Então é essa mesmo. Vocês veem uma espécie de baleia cachalote nessa região, ela está realmente boiando ali. Não parece ser uma carcaça que está há muito tempo ali jogada. E vocês veem que em volta tem várias árvores... Árvores não. Várias aves carniceiras que estão tentando tirar um pedacinho pra elas. E quando vocês chegam um pouco mais perto vocês notam que tem umas espécies de humanoides com um aspecto meio de tubarão em cima dela se alimentando. Cara, acho que não tem nada demais aí pra gente, hein? Não, eu quero aproveitar que está próximo e olhar ver se tem alguma coisa mais relevante além de carne. Bom, na baleia que você consegue ver só a carne. Quer um filé, porra? Eu quero sentir pra ver se tem alguma coisa próxima dela demais. Pode sentir. Bom, a única coisa que você sente é que ali parece que está rolando um buffet maravilhoso. Para quem gosta. Bom, só está rolando um buffet de peixe alacarte. É, eu fico tentado, mas esse não é nosso objetivo. Então, porra que ele acha? Vamos embora. Aí o Caio vai responder. É realmente uma decisão boa. Melhor não se meter na hora de comer dos outros. Sim. Um buffet de peixe alacarte. Vamos embora. No sétimo dia vocês infelizmente acabam acertando um banco de areia. E vocês acabam levando aí de brinde para o barco. Foi um erro crítico, né? Do Caio. Uma pancada do banco de areia que arrancou 20 da vida do barco. Uma pancada generosa. A gente bateu na cabeça do Caio. A gente bateu na cabeça do Caio. Foi acerto crítico isso aí? Na verdade eu rolei o dano. Deu o máximo. Deu o máximo. A porra. A gente apagou. O que foi isso? Desculpa, pessoal. Acabei não conseguindo ver um banco de areia. Eu juro para a gente que você quer acabar na nossa meditação. Não, aparentemente não. Tá. Não, porque o meu já acabou. Se for contar são uma semana, sete dias. É, agora é o sete. Pode mandar a skill agora que você estava fazendo aí para a galera ver. Enquanto isso, estou lá batalhando contra a coroa e o tridente para fundir eles para a energia mágica. Espera aí que o ator vai mandar a skill que ele estava meditando para vocês verem. Não faço ideia. Não conheço a classe? É isso aqui. E aí? Tudo bem que falam que só pode ser feito no final de uma aventura, mas eu vou deixar porque a gente está em viagem. É, eu achei que a aventura seria tipo aquela que a gente fez. Uma arma de gosto. E aí? O que faz ele? Ele basicamente absorveu os poderes da espada do Kirei para... Não absorveu. A minha. Copiou os poderes da espada dele para a dele. Caralho. Basicamente é isso. Caralho. Essa batida no banco de areia vai atrasar mais a viagem? Não, foi só tipo o impacto realmente e o contratempo ali que só machucou o barco, mas não chegou a ficar preso não. Já conseguiu virar e seguir caminho. Tá. Bom, no oitavo dia de viagem vocês percebem, não embaixo do barco de vocês, mas um pouco mais na lateral, mais uma vez aquele grande corpo de criatura nadando ali perto de vocês. Mas aparentemente vocês não são o alvo do dia e ela passa como se não fosse nada. Obrigado, Deus. Eu posso fazer uma pergunta? Qual classificação que é o canhão? Ele entra como item marcial, armadura pesada, item simples ou vestuário, dependendo da CD. Cara, eu acho que ele entraria na arma de fogo ali, né? Não sei se tem categoria CD pra arma de fogo. Não. o Thanas falou que é exótica. Fechadura, sino, armas marciais, armaduras pesadas. É, pode ser na mesma vida de pistola, se tiver venda de pistola aí. Então, é que não entra no que fala exótico. Pistola é muscula. e armadura pesada. Armas marciais. Quanto que tá a CD pra arma marcial? 20. 20 pra arma marcial e armadura pesada. É que é a categoria, item simples. Como o canhão é uma coisa que requer um pouco mais de trabalho, justamente pelo tamanho, eu acho que a gente pode colocar um 25, realmente. Um 25 não fica ruim, não. Que é uma coisa que realmente ali, primeiro, é muito material, o tamanho da parada é diferente de uma arma, então você não tá tão acostumado a fazer ele. Então a gente pode colocar um 25. 25. E aí, no caso, quando você tentar fazer no futuro, por exemplo, um canhão órgão, que é quatro canhões, aí seria um teste de canhão pra cada um, já que são quatro canhões. Ok. Bom, nesse... Eu queria aí, depois você passa as coisas da sua espada pra eu colocar aqui. Passa. No oitavo dia... Eu quero... Eu perdi a conta agora. É, tá no oitavo agora. Tava no sétimo, aí acho que agora vai pro oitavo. Não sei que você queira fazer alguma coisa no sétimo. Eu quero... Já que ele terminou de fazer o que tava fazendo com a espada, eu quero... olhar o efeito da espada. Que espada? Do que irei? Do que irei. Ou a mim, agora. Não, o que irei já sabe o efeito da espada dele. Eu já sei. Ela é flamejante só durante o ar. Durante a noite ela é flamejante. Mas, diante disso, ela é uma espada mais um. Eu descobri uma coisa. Mas não precisa identificar usando o misticismo. Eu posso identificar muito mais fácil. Você tem uma esquiva que parece automático. Vocês não sabem disso. Eu tenho uma esquiva automática. Ainda não. Mas eu vou ter. No próximo nível. O canhão é... CD. Mentira. No oitavo dia que foi que apareceu a sombra, né? Foi? Sim. Tá. Então, nono dia. Vamos lá. Uh! Esse valor foi bom. No nono dia, vocês percebem mais uma vez a sombra aparecendo no barco de vocês embaixo. E vocês notam não só a sombra, mas pra quem jogou Subnautica ou assistiu, sabe aquele reverberar psíônico que a Imperatriz manda quando ela vai falar com você? E aí vocês escutam na voz de vocês uma voz bem calma assim falando. Aparentemente não é um ataque, tá? É um monte só comunicativo. E aí ela fala Aventureiros, por favor, gostaria de falar com vocês um pouco. Não ataquem. O que tá acontecendo, Deus? Vozes na minha cabeça nunca foram boas. Eu quero identificar a magia. Cara, tá claramente vindo do bicho que tá embaixo de você. Não precisa identificar. Claro. Eu quero ver se eu conheço esse bicho, alguma coisa dele. Se identifique! Claro. Aí você vê que a sombra ela meio que começa a mostrar que tá quase saindo d'água e aparece na frente de vocês uma grande serp um dragão dos mares aparece na frente de vocês e mostra a forma verdadeira dela. Meu Deus! E ela para claramente ela não tá tentando estar com vocês, ela realmente só parou no barco de vocês e tá tipo nadando do lado enquanto fala com vocês psionicamente. E ela fala Aventureiros, eu sei que nem todos aqui presentes estavam envolvidos, mas eu só consegui alcançar a embarcação de vocês agora por razões minhas próprias. Pois bem, então, eu só queria agradecer aos que estavam envolvidos no momento por terem salvado a vida do meu irmão da Ilha Nelar, caso vocês não se lembrem. Eles devem ter mencionado sobre mim. Só que eu não fico na ilha como eles, eu prefiro o mar. Me chamo Longxian, muito prazer. Nossa senhora, quando eu queria escuto o nome de outro imperador e se ajoelha já. Não é preciso se ajoelhar aqui porque o mar é o verdadeiro imperador. Eu sou apenas uma protetora. Ok. Mas o que eu devo a honra? Eu que estou aqui pela... para me humildemente oferecer uma recompensa pra vocês. O que posso fazer para ajudá-los neste momento? Eu acho que a informação é bastante útil no momento. Claro. O que querem saber? Você viaja pelos mares, então... Você conhece as ilhas que tem os vulcões mais ativos por aqui? Estamos em busca de uma relíquia. Sim, tem algumas ilhas realmente com vulcões bem ativos. Vocês também já devem ter escutado falar do meu outro irmão, o Dragão de Fogo, e o dele seria o mais ativo. No caso, a relíquia a gente busca um cinturão. A gente sabe que está numa ilha com um vulcão, não sabemos o resto das informações. quanto a relíquia, tem alguma referência de onde ela é, de qual povo, algo do tipo? Povos... Pode falar, Planta. Já que... Não sei, seria uma divindade que você tem que colocar a parede. Cara, tem aspecto de uma divindade. Para algum, sim, né? Tipo isso. É, para algum, sim. Eu olho, já que vossa divindade gentilmente se ofereceu à informação, acho que mais honesto seria informado do que se trata. Já que não devo mentir, foi desgrinado a esse meu dia do preto, você está bem feliz. Exército referente a antigos imperadores, a qual seria uma coroa, um tridente e um cinturão. Ah, sim, as relíquias de Tarome. Por que não disseram logo? Isso, já conseguimos duas, falta apenas o cinturão. Perfeito. E o que planejo fazer com elas? Aí eu olho para vocês, vocês falam que tinha um avatar que tinha dado a missão de quê? Despertar o Tarome para conseguir o orbe da água já vai ser uma parte da missão, porque a gente precisa dos quatro orbes para conseguir poder o suficiente para aprisionar os demônios ou atrasar eles. Impedir o caos. Quem nos entregou essa missão foi Nyorzidir. Nós encontramos ele na Ilha Nelar. Ah, o espírito da árvore sagrada. Já ouvi falar sobre. Nunca ouvi pessoalmente, mas já ouvi falar sobre ele. Nós tivemos a honra e ele, se eu não me engano, ele já ficou com uma das relíquias, certo? Relíquias não. Aquele orbe. O orbe da terra. Isso. Bom, esses orbes ele deve ter explicado para vocês, mas caso ele não tenha explicado, eu explico de bom grado novamente. Esses orbes na verdade são essências dos próprios elementos aprisionadas dentro de uma estrutura esférica usados para aprisionar a criatura mais poderosa que poderia acontecer ali de estar atrapalhando alguém, né? Então, por exemplo, com o orbe da água, vocês conseguiriam aprisionar talvez até mesmo o kraken que habita nessas águas. Com o orbe da terra, vocês conseguiriam aprisionar talvez um grande elemental da terra, ancestral, algum tipo. E também já aconteceram, na verdade, dessas quatro essências, antes delas serem divididas, em quatro essências menores, elas formavam com as quatro juntas uma entidade chamada do Rei Elemental, que ele basicamente possuía o poder dos quatro elementos básicos, todos em um único elemental, muito maleável e muito forte. Para alguns ele até foi considerado um deus numa época. Ok, e pergunto teria o conhecimento se esse cinturão estaria na ilha onde foi comprovado? Bom, se o cinturão está localizado numa região com vulcão ativo, eu realmente apostaria na ilha adormecida. Apesar do nome, o vulcão de lá não tem nada de adormecido. Como eu expliquei para vocês aqui, e provavelmente meus irmãos também já falaram sobre, meus irmãos mais velhos, essa ilha é onde habita um dos nossos irmãos também, o Dragão de Fogo, e ele, inclusive, é um dos responsáveis por esse vulcão ser tão ativo. Faz muito tempo que eu não vejo sobre ele, no entanto. Como o meu domínio é os mares e principalmente em volta aqui da Ilha Nelar, região mais próxima, onde está o meu povo, basicamente, eu não me aventuro muito para aquela região do norte. Mas eu com certeza apostaria naquela ilha. Não querendo aprisionar você ou seus irmãos, mas esse orbe teria força suficiente para tanto? Olha, vou ser sincera com você, nunca aconteceu de tentarem, mas eu não duvidaria. Mas nós não tentaremos, isso foi só um conhecimento. Vocês salvaram meu irmão, vocês salvaram praticamente a ilha como um todo, a Ilha Nelar, em locais que eu mesmo não poderia estar. Então, eu tenho certeza que a índole de vocês não seria capaz de um pensamento tão perverso assim. Sim, nós estamos lutando contra o caos. Essa missão que N'Orzidir nos passou foi justamente para que a gente consiga confrontar uma das, não sei, talvez o Kirei saiba falar melhor sobre o que ela era, mas era uma rainha demônio, rainha diabo, algo parecido, que também está atrás dessas elíquias que nós estamos tentando juntar. Nós sabemos que ela está atrás de todos esses orbes e realmente nós precisamos ser mais rápidos que ela. Eu já vi ela duas vezes, eu acho. Certo. mas nós estamos realmente tentando lutar, então nós não sabemos o que ela vai fazer com todos esses orbes. Pelo menos o da Terra está a salvo. Agora só nos resta pegar o do mar, o do fogo e o do, eu começo a coçar a cabeça. Do ar? Relâmpago. É claro. Nomes que referenciaram. Bom, vocês parecem de fato estar adiantados na missão de vocês e acho que questão de objetivo que eu poderia ajudar é isso. E um conselho que eu posso dar para vocês também sobre a ilha, caso vocês estejam planejando ir para lá agora, a ilha adormecida por si só, ela não é o lugar mais amigável do mundo, tá? Então, não esperem uma taverna que vocês vão poder descansar tranquilamente, um local onde vocês vão ter um clima agradável para sentar, jogar conversa fora. ela é basicamente uma ilha meio que árida com um povo extremamente agressivo que são os elfos negros que habitam naquela região e os orcs que também conseguiram se estabelecer por lá, eles acabaram, alguns deles principalmente, conseguindo escapar das garras da escravidão causada pelos elfos negros e depois disso eles não se tornaram as pessoas mais amigáveis do mundo, inclusive até mais brutais que os orcs comuns. e isso eu tô falando só da região sul da ilha. A região norte encarem basicamente como uma terra gélida que vocês vão precisar de muita proteção para não morrerem de frio. Inclusive, a árvore sagrada daquela região, caso o New York tenha explicado para vocês, que existe uma árvore sagrada basicamente por cada ilha onde ele monitora e a árvore sagrada dessa região ela está no norte, na parte gélida. Caso vocês queiram contatar ele, é claro. Tem alguma forma de quando a gente chegar lá mostrar que a gente é amigo do seu irmão? Do seu e dos seus outros irmãos o seu irmão não ele não ficar irritado alguma coisa com a gente? Titrónio, eu acho que isso é mesmo que você. Nós temos que fazer preces aos deuses é que o cinturão não faça parte das relíquias da divindade do local. Pois vocês sabem o que acontece. bom, quanto a ter alguma coisa que possa ajudar o meu irmão a reconhecer vocês é um pouco difícil de eu falar isso na verdade porque como eu expliquei faz tempo que eu não vejo então eu realmente não sei como ele está agora. A única coisa que eu sei sobre ele que talvez possa ajudar vocês é que naquela região ele é adorado como um deus mas na verdade por kobolds. então vocês podem acabar encontrando diversas trilhas de kobolds que eu adoro realmente como uma divindade máxima do fogo já que eles também são criaturas vindouras do fogo daquela região nascendo praticamente dentro do próprio vulcão então o meu irmão alimentando esse vulcão deixando ele cada vez mais desperto meio que ajuda eles nisso mas eu realmente não sei como está o estado das coisas por lá agora. Certo mas isso já ajuda bom e pra onde vocês estão indo agora só por curiosidade e a da garganta a costa da ilha da garganta mais ou menos a um dos atos pra primor certo vocês tem uma corda resistente ela começa a circundar o barco a gente tem muita corda muita corda e uma âncora boa que tal jogarem todas e amarrarem bem então eu acho que é uma boa ideia agora o barco na verdade pra jogar nela é pontaria é o que você só joga na água só precisa amarrar ela de um jeito ela consiga puxar se quiser eu consigo tentar dar os nossos sobrevivência corda sobrevivência eu vou reforçar essa corda com magia é só é só você fazer sequenciado vou dar assistência pulando e reforçar a sobrevivência da pessoa colocar um pra fazer e o resto vai dar assistência pode ser eu vou tentar ajudar aí ok bando a bala o melhor é o ratone né na verdade eu nem tenho sobrevivência não você tem só pode ir no céu é não tá não tá não tá calibrado até é eu posso ajudar pô ajudar também eu vou mesmo com ônus baixos é bom ajudar quer confiar que eu faço aqui meu Deus eu não vou ajudar não acho que não vou ajudar não não eu tô tô vendo todo mundo pode rejogar isso daí ajudei com um 12 tirei um um famoso aqui ok quando eu vejo que estão fazendo alguma coisa errada eu falo pessoal vamos tentar rever tudo que a gente tá amarrando vamos fazer com com carinho acho que dá melhor eu vou tomar mais 5 no dado mano por que que eu não passo de 10 o carro não é isso é tá foda desde essa ação passada tá foda quem que tá fazendo o teste principal se eu for eu me perdi aqui foi o Rattori o principal foi o Rattori ele rejogou 24 tá e vai estar ajudando beleza é o suficiente vocês jogam todas as cordas que vocês tem no barco praticamente aí a forma que vocês amarram ali no mastro a ponto dela ficar presa suficiente prendendo até um pouco ali na parte da frente do barco pra não destruir o mastro dependendo do impacto e puxada e o que ele tá se rigorando porque isso vai ser muito rápido beleza quando você joga toda a corda na água ela fala na mente de vocês enquanto ela vai ajustando o corpo assim pra frente e ela fala é melhor vocês se segurarem eu vou sentar no chão e ficar encostado na madeira aqui nesse parafeito com as costas encostando eu vou ficar aqui na escada aqui ó no cantinho eu fico onde eu tô mas eu sento é sentado também beleza cara ela joga o corpo dela pra dentro da água e na hora que ela joga e ela dá aquela chicotada com a cauda igual as baleias fazem muito mais rápida na hora eu senti o solavando pelo barco vocês quase caem pra trás todo mundo e agora o barco de vocês tá realmente no modo turbo vocês vão economizar um tempão aí barco motor cara quando vocês estão no nono dia no caso de viagem vocês notam que tá até passando assim do lado de vocês um barco aparentemente um barco pirata só que vocês estão passando tão rápido que ele não consegue nem processar o que passou ali velho o barco se vê uma onda que molha os caras inteiros ali em cima deles se vê os caras aaaah com a onda caindo e já passaram já passaram provocamos um tsunami na ilha acho que a initial tem copyright não posso tocar isso daqui não é uma coisa que se vê todos os dias no décimo dia vocês praticamente já estão olhando a ilha da garganta tem que vocês nadarem porque ela não descansou na noite no décimo dia vocês já estão praticamente na ilha da garganta e vocês veem aparentemente aquela sombra de serpente marinha que tá aproximando do barco vocês veem que ela a princípio larga a corda e vocês veem a sombra dela indo em direção à sombra da serpente marinha e do nada vocês começam a ver uma poça de sangue se formando a parte de cima do barco e aí depois vocês param um pouco pra processar o que aconteceu só que no momento que vocês estão processando você já sentem solabanco de novo e ela começa mais uma vez a puxar o barco e vocês chegam na metade do décimo dia na ilha da garganta do qual ela vai desacelerando aos poucos pra não assustar vocês e ela deixa vocês na costa ali da parte de baixo onde vocês apontaram deixa eu puxar o mapa eu não sei se ela ainda vai falar ela perde o barco ainda eu olho pra ela e digo assim agradeço que eu vou pôr do coração a vossa eu sei que foi um ato de ter uma generosidade e se eu der não servi-la e ajudar em mais alguma coisa futuramente é só procurar terem salvado a vida do meu irmão já foi servidão bastante eu garanto não se preocupe eu sei que você especialmente não estava envolvida durante a missão porque eu fui pesquisar os detalhes mas de qualquer forma você faz parte do grupo então eu agradeço de qualquer forma a todos os envolvidos e a vida dele obviamente não teria um preço que eu pudesse pagar para recompensar vocês mas o que eu puder ajudar se eu estiver por perto na região quando vocês estiverem no mar pode ter certeza que eu vou vir ajudar vocês eu já sei como é que é o bar para vocês agora eu pergunto a ela se ela poderia me dizer o nome dela para eu poder quando eu for fazer as minhas preces não que eu vá pedir alguma coisa para ela parar o meu momento para rezar para o meu deus eu também agradecer a ela a uma oração peraí ô Zang será que com uma ultra ball eu consigo capturar ela? ela fala para você o nome dela meu nome é Longshan Jinggu igual está na miniatura se você quer copiar pode só dar direito e copiar deixa eu pegar aqui eu vou postar aí no no discord quando eu copiar avisa aí que eu vou trocar de mapa ah mas é qual? ah não achei que fosse o nome não eu não posso usar o nome do armor top right posso trocar o mapa aqui? pode copiou aí? tá no nosso nome? copie aí tá bom ela depois de deixar vocês lá ela se despede dar um agradecimento mais ou menos para vocês e ela some no fundo do mar novamente seguindo o caminho dela e só deixa eu achar o mapa aqui agora que é a questão difícil aqui é o momento que a gente sabe que o lugar que a gente está indo é calminho tempestade rara deixa eu ver se eu baixei o mapa senão tem que baixar aqui eu quero só só ver esses anãos tentando apertar com a gente tá acho que é esse aqui daqui a pouco escutamos grama bombada explodindo o barco vocês chegam nessa costa aqui tá deixa eu vocês aqui e quando vocês desembarcam a terra dessa parte especificamente ela é uma terra devastada justamente por causa do vulcão tá não tem grama não tem terra fértil é terra de cinzas mesmo o ar não chega a ser tóxico a ponto de ter que se preocupar mas vocês realmente dão uma tossidinha ali de ficar perto a terra do vulcão ainda tá dormente e seguindo o caminho que o trone vai guiando vocês não é tão longe de onde vocês foram deixados pra trás vocês chegam no que é essa cidade aqui essa cidade que é uma ruína sim essa daí é mas vocês estão indo pra essa daqui vocês chegam nessa cidade aqui o forte conhecido pelo trone como barak girt casa lide tá em dia aí trone mara que eu lembro que é alguma coisa de resistência deixa eu olhar aqui eu realmente memória hoje deixa eu pegar no google não é que eu tenho um dicionário que é fácil eu aperto o k e abro o dicionário de casal nid cremo é existe dicionário sim é parede do existe não existe não tem nenhum dicionário da língua dos anões no warhammer não se eu sou só porque existe dicionário até se quiser eu falo aqui depois pode falar então basicamente espera aí deixa eu pegar o cará aqui caraca 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 é é é isso tem que se aceita então você vê que a tradução seria um túnel com bastante espaço livre duradouro é o nome do rei da região eu falo não faço pra ele deixa eu pegar uma musiquinha diferente aqui essa aqui não não combina essa essa combina pra caralho não hammer a ST vai não 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 é bom então vocês se aproximam dessa fortaleza aí ela a princípio tem uma rampa que leva até a parte do portão ali e na parte da muralha vocês notam que tem diversos anões ali patrulhando o topo da muralha e ver o que se aproxima né porque os anões pra conhecimento comum de vocês eles não são muito de receber visita sem aviso pessoalmente tá Zang antes da gente sair do barco na verdade o barco ficou aonde? o barco ele tá atracado na costa dessa ilha aonde você onde mostrei ali no mapa antes da gente sair do barco eu falo pro pessoal pessoal como a gente vai num lugar onde tem anões talvez a gente possa pra ser bem visto eu não sei eu quero eu quero utilizar aqui o conhecimento de realeza Zang nobreza ou realeza pra saber o que a gente pode fazer pra ser bem visto da voz do ele tá normal aqui eu vou jogar um nobreza então ou conhecimento é aquela pode ser nobreza o trono não é daqui eu sou então eu tô voltando pra casa eu falo esperem aqui um pouquinho eu vou conversar é porque a gente tem aqui no barco né a gente tem um diamante vermelho vivo que é muito muito caro a gente tem bastante joia a gente tem alguns algumas coisas aqui deixa eu ver eu acho que o que a gente mais tem caro é o diamante às vezes eles podem usar isso do diamante o que vocês acham da gente levar pra tentar mostrar pra eles e justificar também o porquê que a gente tá aqui bom geral riquezas eu sei que não são muito anões não são já tem muito não deixa eu botar vocês aqui no mapa aí eu não sei então não pegamos nada pegamos só o dinheiro pra tentar comprar coisa eu acho que a gente tem que levar as coisas pra poder levar as coisas já são mais valiosas o dinheiro que eu produzo eu estou comigo mas e o diamante é tá comigo as coisas valiosas é o diamante vivo as espadas eu troco o diamante algumas helicas dinheiro vivo eu tô sem nada aqui não tô levando nada comigo mas se quiser eu posso levar pra ajudar é itens que a gente não for usar e de vender tá Zain então a gente vai pegar basicamente todos os itens que estão ali no no barco tá Zain por exemplo escudo pesado reforçado mais um para curta precise alquímica diamante vermelho joias se quiser deixar o escudo pesado reforçado mais que a gente caso seja necessário eu posso usar é então a gente pega tudo menos escudo é ok beleza coloca na bolsa a caveira se eu te falar a caveira aparentemente não tá mais emanando a aura do profanar que ela tem aparentemente parou a caveira literalmente parou né a maldição lá tá mais dando profanar não aparentemente em boa você vai fazer o que com ela guarda se quiser guardar como souvenir no barco pode guardar pode guardar porque literalmente é um crânio eu tinha uma pra salvar todo o miniatório eu tô aqui colocando nem besta pronto agora sim beleza pegamos tudo então e vamos aí nós chegamos aí na realidade cara quando a gente tá saindo eu o caminho pra lá ele é bom ainda é um caminho meio desnivelado assim não tem estrada bonitinha feita pra chegar aqui não acabei cheio de pedras cheio de desnivel morro a nossa carroça não ia legal aí então é ela teria uma dificuldade com as rodas pra chegar aqui mas vocês veem que os anões quando chegam aqui perto do portão eles tem essa escadinha que ajuda o que vocês acham levar uma carroça ou não 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 preciso tá bom o percurso é longo ou é um percurso a gente vai demorar uns 3 4 da onde vocês pararam é uma questão de 15 minutos de caminhada que vocês tiveram ah então vai acabar de caminhada pô é verdade eu quando vai se aproximando eu falo espere aqui deixa eu ir lá conversar tá bom eu vou na frente beleza quando você começa a se aproximar você vê que os anões eles estão ali os escondeiros com seus rifles né eles estão de olho em você ali mas aparentemente nenhuma reação ainda eu vou me aproximando para conversar aí você escuta um grito lá de cima quem vem lá trono 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 de que freemore freemore alguém conhece freemore nós ligamos escuta um burburinho lá na parte de dentro da ordem dos ferreiros e que te traz aqui trono com essas pessoas estranhas viemos vir trazer um relatório para a ordem e aproveitar e trazer os itens e da onde você conheceu essa galera aí você não está sendo sequestrado não né seria um problema você sabe é se eu tivesse pode ficar tranquilo que isso não seria um problema para eu me libertar deles e você confia neles é o suficiente para eles até agora não terem me atacado mesmo com o meu conhecimento e não terem mostrado nenhum interesse nos conhecimentos acho que é suficiente né rapazes é acho que realmente ser atacado por trás é alguma coisa para conhecer alguém aí você começa a escutar a corrente sendo puxada do portão da frente e ele começa a abrir esse lado de fora muito bem então sejam bem-vindos a Barak Girt ou Portis ou se vocês cometeriam algum problema ao nosso clã pode ter certeza que será registrado no nosso livro de rancor e a gente vai atacar em cada um de vocês pode ficar tranquilo se vocês fizerem alguma coisa eu mesmo cuidarei deles com certeza e você sabe o que acontece se você trazer uma vergonha para o clã né sim muito bem então bem-vindos entre fique à vontade porra cara vamos entrar fazer o que eu gosto de brincar pois dessa daí seja respeitoso tenha cuidado tentem não ofender ninguém a nossa é a coisa mais importante e aí para onde vocês vão entramos eu eu falo vou se vocês não suportarem quiserem conversar com os mercadores com os mercadores vendendo algumas coisas eu vou conversar com o líder para passar o relatório quando a gente entra aí como é que é tipo não tem ninguém de outra raça aí não só anões só anão eu olho para o trone e falo trone eu não sei mas eu acho que eu prefiro ficar perto de você não façam nada anões não atacam sem motivo pois me diga quais são os motivos que ele poderia atacar vocês ofenderem alguém roubarem mas qual seria uma ofensa para o anão o que é uma ofensa para o anão exatamente não subestime a divinidade não desafie não ofende não fale mal da habilidade não fale mal das peças que ele produz da qualidade ou seja eu posso falar a verdade eu posso negociar preço com anão ganha normal mas tem esse que eu não ofende a qualidade tem esse que eu não fale tipo ah isso aqui é ruim eu olho para todo mundo com uma cara de tipo pessoal acho que a gente não vai falar nada se vocês quiserem eu posso falar eu acho que talvez tenha menos perigo que algum agave vou aumentar o tamanho de vocês o que vocês estão mais baixo que os anões gente zang é que a gente está se sentindo inferiorizado aqui todo mundo te olhando meio torno desconfiado é nítido pode ter certeza pode estar tranquilo eles vão te obter nada de usar a palavra grande na frase por favor alto por favor short eu vou vou se quiserem então pode uma uma parte mais para dentro da minha ordem que vocês não vão poder entrar por ser uma que a gente guarda os conhecimentos não tem problema o que é isso tem que dizer cara boa parte das casas menores são aparentemente casas residenciais mesmo das casas maiores a única que chama atenção mesmo é esse tipo mercado mesmo que eles usam para vender coisa entre eles praticamente e aqui no fundo vocês conseguem ver também indo um pouquinho para o lado da cidade vocês conseguem ver uma espécie de templo ali dentro o resto aparentemente são casas de talvez uma família melhor ou algum tipo o Trony ainda está com vocês ainda eu olho para o Trony e pergunto Trony qual seria a saudação adequada se fazer um anão peraí que essa eu conheço Zang eu vou tentar fazer um conhecimento aqui ih rapaz ih qual seria a saudação eu estou curioso agora com esse crítico eu não sei por isso que eu pensei agora vai ter que inventar uma aí agora você vai inventar uma muito errada ainda meu Deus do céu nossa senhora cara eu não sei como é que pode matar no meu pintinho a gente vai morrer esse grupo vai ser a gente vai morrer toda sessão você só vai morrer eu na verdade eu tento fazer alguma eu faço assim eu você faz para o Trony ou você faz para algum anão como a Calisto estava estava na minha frente eu estava falando com o Trony aqui eu viro eu tipo meio que faço assim eu estufo o peito de pombo sabe que nem eu sempre faço quando eu vou tentar falar alguma coisa eu chego na frente do do Trony cara eu tento me abaixar como se fosse uma reverência só que é tipo uma reverência muito torta porque eu tipo meio que tento ficar do tamanho dele com uma referência meio que abaixando o joelho meu Deus do céu é nítido que eu estou meio que desconfortado com o bagulho da altura ali entendeu e aí Trony é isso como você realiza vana de relâmpago deixa eu ver é o vana é isso que eu faço mas tipo assim ó quando eu faço essa reverência eu falo olha eu sei como que faz estufo o peito chego perto dele e faço mas eu faço sério eu pego assim o livro assim será que homens lacatos se dão bem algum dia eu vou cair na risada ele fez uma ofensiva ou ele só errou cara ele claramente está tentando fazer uma reverência com base na sua altura numa reverência normal então é meio ofensivo sim pra você eu vou eu vou dar uma martelada pra corrigir a postura dele caralho a gente não passou a nele mais na porrada no joelho assim levanta a porra você quer bater no queixo dele eu olho assim eu olho assim e penso é com certeza não é isso aí quando eu faço essa reverência e ele vem e me dá uma martelada tipo meio que no meu joelho assim alguma coisa cara eu fico meio que sem reação porque realmente eu estava tentando fazer um bagulho tipo de nobreza e eu fico totalmente sem reação cara eu não entendo a porrada que ele dá no meu joelho eu paro assim e falo eu errei em algo? eu bato a mão no ombro do cara que falo você errou tudo ainda bem que você não fez isso na frente do médico bom eu acho que é melhor deixar pra você mesmo Caliço eu acho que não sei acho que eu fiz algo errado ok Troni qual seria a saldação correta? alô pior que aí eu acho que isso aí não tem nenhum caralho inventa aí cara vai frindo inventa aí uma referência respeitosa baixando dependendo da posição do cara eu falo é assim que você cumprimenta fazendo tipo uma referência em respeito amachar a cabeça de forma respeitosa eu adicionaria ainda a do Hobbit que é muito boa que é falar que sua barba nunca fique rala essa é maravilhosa é isso daí é também e fala zang como eu errei totalmente eu quero jogar um teste de sabedoria pra saber se eu peguei quais são as dicas do Krone vai lá se tirar a falha que a gente não vai embora não foi boa você pegou o suficiente pra conseguir se virar tá bom tá e o que vocês vão fazer agora a gente vai vender os itens eu vou tentar ser a pessoa que vai mediar a situação é um qualquer coisa tem uma palavra que eu como a gente quer vender tem uma palavra que nós podemos que vocês podem usar essa eu não consigo pronunciar minha língua casa ali tem certas palavras que minha língua não sai que nolegrão que é que é basicamente o respeito a um anão que possui uma barba maior e mais longa e mais espetacular é basicamente uma referência que a sua barba nunca se rala olha eu não vou conseguir pronunciar isso aí então eu vou ficar só na sua barba que nunca se rala tá não peço que eu pronuncie isso aí não que eu vou passar vergonha obviamente que eu falo de nolegrão mas um pouco de prática tá bom um dia talvez você consiga pronunciar as palavras de casalinha de uma forma menos arcarica tá bom vai todo mundo pro mercado e o trono vai entrar na guilda é não pode entrar enquanto eu desenvolvo com o trono lá dentro se vocês querem indo vender vocês já tem as pretas coisas tudo praticamente aí né sim então se vocês querem vender enquanto eu vou desenvolver com o trono aqui aí depois você só me fala quanto que deu tudo aí confio em vocês tá bom trono entrando na guilda você já conhece mais ou menos a casa vou mudar de mapa aqui não tem pra vocês verem não o trono aqui sim tem uma parte escondida não achei estranho você está aí trono diretamente no trilho que leva pra dentro que eles usam pra descarregar as coisas você pode usar também como carona se quiser mas pra onde você quer ir eu vou andando pra um salão principal seguindo o trono o salão principal ele tem uma espécie de mini taverna onde a galera descansa né pra do trabalho que eles tem lá dentro mas não é nada tão grande não e também tem um lugar que eles usam de mensageiro onde eles podem mandar mensagens aí pra outros handles pra fazer acordos negócios com o tipo eu vou adando em trono pra quando você entra os guardas eles te saúdam fala boa tarde senhor como tem passado bom andei bastante tempo entre os outros moros é mesmo e conseguiu o que de interessante ah agora enquanto consegui desenvolver algumas runas aprisionar outras manipulações de vento nas runas e algumas informações sobre uns perigos que podem estar se aproximando muito pra nosso povo ah quanto a isso acho que é melhor você procurar o nosso querido Doragrawl sim enfim seja bem vindo a guilda novamente é sempre bom ver um irmão voltando de casa saberia onde o mestre está ele no momento se encontra na sala principal das runas lá na parte inferior esquerda certo obrigado nada vou indo para lá beleza quando você está passando para ir para a sala da esquerda você vê que tem um anão guerreiro está mexendo em umas caixas ali que aparentemente são caixas de obsidiana ele me escuta se aproximando ele vira para você olá meu caro guerreiro olá o que te traz aqui novamente há muito tempo que não vejo aqui lembra de mim quero tentar lembrar qual faz sabedoria o Harry está apertando um negócio de item para vocês aí vocês que estão vendendo usa o chat ali pessoal para a gente saber o que vai vender e também tem outra coisa se a gente for sabedoria eu pensei vendendo um joalheiro um cara mais especializado então é uma ideia também se vocês quiserem barganhar segura aí que a gente faz depois alguma joia mágica sei lá coisa assim é mais eu procurando sabedoria nas felizes é você acaba não lembrando dele aí ele vê sua cara de confuso assim e ele responde sou eu pô busnati fúria troll já esqueceu esqueci minhas aventuras têm sido muito malucas e às vezes acabo esquecendo de algumas coisas é normal é normal eu sou um dos responsáveis aqui por por ajudar na segurança das nossas miras de obsidiana que ficam ali na parte norte se você não se lembra sempre bom claro eu já peguei materiais para você eu lembro que eu ajudei você em uma expedição até lá para buscar materiais é materiais nossos sempre são os melhores mas fique tranquilo o nosso mestre ele desenvolveu uma técnica agora que estamos prestes a criar constutos com as runas que criamos e se ele conseguir fazer aquilo ali funcionar de fato a segurança não vai ser mais um problema eu bem aí tem a mesma bigorna seguindo a sua bigorna é um pouco menor do que o que ele está planejando mas você vai ver em breve por enquanto ainda estou trabalhando na própria bigorna em si nas funas dela por enquanto ela ainda está em um estágio bem inicial no plano final que ela vai ficar bom mas não deixa eu te acampalhar vai lá falar com o mestre depois a gente vem aqui e toma uma foi um prazer te ver o mesmo ele volta a mexer na caixa aqui eu vou seguindo beleza quando você chega aí o portão ele é fechado mas você sabe como é que faz pra abrir ele tem um esquema na própria rocha que você tem que manipular pra que a porta abra sem disparar a proteção que ela tem você mexe numa rocha do jeito que você manipula com aquele jeito que você consegue fazer de manipular a pedra de uma forma que se revela uma espécie de mecanismo que você aperta e a porta se abre é aquela porta bem antiga que ela abre e sai no poeira assim o portão quando você chega aí você vê os ferreiros trabalhando na na parte esquerda ali diversas armas armaduras afiando armas e você vê a figura que você está procurando que é o Doragrol e ele está ali martelando uma bigorna do outro lado no meio da forja eu vou me aproximando tenta reforma bem pertinho aqui é como que é essa parte você consegue passar é como se fosse uma grade aí e por onde eles meio que pegam os suprimentos do vulcão pra alimentar a forja então é um meio que um cano de lava que eles colocaram aí que alimenta a forja pra ela ficar sempre acesa no máximo eu me aproximo do mestre e faço uma saudação ele dá uma pega o martelo dele e dá uma secada assim na testa de suor e ele fala boa tarde meu filho o que posso fazer pra você hoje é vim passar um relatório que eu das aventuras que eu tive no orejo caminho sim claro você é o trone pela bigorna que está aí né imagino sim certo e o que descobriu trone ah descobrir que aparentemente nossos inimigos mais antigos do caos está se movimentando para tentar capturar algumas ceníquias alguma das nossas não sei se tivermos contato com a criação dela foi de um povo muito mais muito antigo a ceníquia de Tarumi ah as relíquias de Tarumi que eu não daria para estudar uma dessas já li muito sobre eu tenho a gente possuindo uma das três que a gente recuperou a gente mas você está sozinho é meus amigos ficaram na taverna para motivos nosso segredo não se vazar certo bom é contanto que a gente pode contar isso depois não tem problema acho que é melhor acho que aqui não é o se bem que a gente poderia se reunir na parte da taverna da Gil não teria problema eles não iam conseguir abrir a porta daqui mesmo de fato quer que eu chame eles seria bom para saber mas eles como é que eles são exatamente eles são boas pessoas as relíquias estão bem guardadas eles sabem aproveitar o item mágico como deveriam é eu bom dois deles são dos lagartos nossa você conseguiu dois lagartos no seu grupo o povo tão recluso quanto eles e um deles parece os dois parece ter uma história trágica é sempre assim os aventureiros nunca acabam se aventurando por motivos felizes sempre é uma tragédia que precede o seu sonho de se aventurar pelo menos por enquanto eu não tive nenhuma bom você é um caso realmente muito peculiar você tem que ficar muito feliz por isso bom mas aproveitando que você está aqui acho que é importante eu te atualizar sobre a situação nossas cavernas de mineração elas têm tido um problema recente a gente deve estar conseguindo conter no momento mas eu estou tendo que desenvolver um novo projeto para conseguir cuidar do problema basicamente a gente atingiu um nível das cavernas vulcânicas que acabamos despertando certas criaturas elementais como conhecemos e entre eles também criaturas como que parecem gosmas mas essas gosmas quando elas atacam nossas armas e nossas armaduras elas acabam se desgastando com o tempo uma coisa muito chata se tem o que dizer aqui apelidamos eles de pudim negro já que eles lembram muito uma gosma preta vulcânica bom se quiser podemos tentar resolver o problema lá embaixo é claro por enquanto as portas estão seladas e tenho tudo sob conta mas eu acho que uma expedição no futuro em direção às cavernas vulcânicas mais fundas para talvez conter um pouco a população deles seria muito bem-vinda no momento nossos matadores eles são enviados para lá como você bem sabe como uma forma de se redimir alguns voltam alguns não mas tudo bem é o objetivo de vida deles querendo ou não voltando o caos aparentemente está tendo uma influência meio se expandindo tem alguns relatos dos acontecimentos em outras situações também mestre bom dessa ilha especificamente só na parte interna dela eu sei que uma das cidades foi completamente tomada deixa eu só relembrar o nome da cidade comecei a puxar da memória enquanto eu abro o mapa peraí a cidade de Elispol que era uma das principais capitais dos elfos nobres da região depois do tsunami causado pelo kraken as suas muralhas praticamente serviram para segurar a água na parte interna da cidade basicamente criando uma espécie de piscina digamos assim que imundou a cidade inteira não sobrevivendo uma pessoa sequer relatos dos meus patrulheiros me dizem que uma entidade poderosa está meio que tentando gerar crias suas mesmo como espécies de ovos mágicos gigantes que se beneficiaram de tantas almas ceifadas daquela região eu não mandei ninguém ainda acabar entrando na cidade para confrontar a criatura com medo de perder alguns homens mas eu acho que uma hora ou outra a gente vai ter que fazer isso porque o problema vai ser muito grande para ignorar boa noite então o estrago foi grande sim além das cidades é claro de Freemore Deport Ackline Vesgand todas devastadas a completas ruínas irreconhecíveis das grandes cidades que foram um dia e apesar de a gente não gostar dos elfos a gente tem que admirar que em questão de cidades eles faziam belas construções algumas ainda preferam a nossa estética é claro não é à toa que estamos vivos aqui ainda não é mesmo? Sério nossos reinos durarão para sempre falando em reinos acho que achamos um território que a gente possa se expandir também aonde? não sei se você já ouviu falar da Índia da Esperança claro mas nunca acreditei naquelas lendas tolas também não aparentemente lá tinha ruínas do povo que criou as selíquias que lhe falei cara depois dele falar para você que não acreditava nessa lendas tolas você vê a cara de choque dele de caralho eu devia ter ido ver isso e ele põe a mão na testa é sério que tinha a relíquia estava lá o tempo todo e ninguém achou até agora eu só achei que era balela pessoas saindo de lá com pepitas ridículas de ouro bom conseguimos recuperar e achamos uma cidade lá de ruínas da cidade nesse pouco que nós conseguimos enquanto andávamos lá até onde eu achei exterminar todas as criaturas perfeito e o que a ilha teria agora que no caso você já saqueou tudo com o seu grupo não saqueamos lá tem muito ouro nas mesas eles eram bens manjadores em objetos muitas mesas de ouro cadeiras bom irei mandar então provavelmente uma pequena frota pro nosso contingente para averiguar o local está limpo agora então né provavelmente talvez ainda encontrem algumas forças no caos que estejam na região eu vou designar alguns grupos de matadores para ir juntos não tem problema a sorte ou o azar de encontrar do caminho porém todos que a gente comprou estão de volta no reino deles onde deveriam estar sempre a porra do nosso saco não é mesmo mas Trony eu acho que seria interessante realmente conhecer seus amigos para ver um pouco dessas relíquias tão famosas que você estava encontrando aqui se você puder chamar eles para nos encontrar na taverna ali eu vou reservar uma mesa para a gente ou talvez até duas já que só temos duas é claro prazer muito bem então vou esperá-los aqui nunca fiquei rala e vou saindo lá chamar o mesmo para você meu irmão eu passo travo a porta de volta e vou chamar o cu tá peraí de volta ao povo está aqui dentro povo já saiu do mercado como é que tá aí a gente está tentando vender as coisas assim né foi aquilo que eu mandei ali para cima o processo de vida é lento e chato é o valor que a gente está tentando vender os itens mais caros aí é o diamante né que é 7k e aquela espada curta precisa alquímica que é 1500 por aí e nesses dois itens a gente quer tentar vender primeiro o diamante a gente quer tentar fazer uma venda aí que é a margem em cima né por causa do tamanho dele uma venda na área nós aposenta esquece o negócio de salvar o mundo que não dá certo exato então pera que eles não estão aqui ainda não estão vendendo muamba é aquela em paralelo enquanto eu estava lá eles vendendo muamba bom então do diamante quando vocês põem o diamante na mesa o mercador já pega aquele monóculo dele para avaliar a joia e ele põe praticamente enterrando o olho na pedra assim uma peça muito interessante vocês tem aqui hein eu espero para ele terminar a avaliação dele aí ele dá uns cutuquinhos assim com um mini martelinho que ele tem para tentar ver os quilates ele dá uns toquinhos assim ele pega a pedra e dá uma mordida também para ver se realmente não é falsa rasgou o dente do cara o diamante é duro praticamente e aí ele põe de volta na mesa assim onde vocês encontraram uma pedra tão bonita como essa nós encontramos nas nossas investigações de dângeles é claro essas cavernas tem cada coisa que não é à toa que nós anões nunca paramos de cavar ao menos quando a gente encontra uma coisa muito ruim lá embaixo é realmente tem muitas coisas ruins lá embaixo e quanto querem por essa belezinha é não sei meus colegas estavam estimando em mais ou menos 8 mil ou estou enganado 8 mil por 8 mil você até conseguiria vender para algum colecionador talvez mas se eu for revender isso aqui para algum mercado externo ou talvez até aqui internamente mesmo eu conseguiria para conseguir lucrar um pouco em cima talvez no máximo eu conseguiria comprar por 6,5 essa sua perga 6,5 veja bem eu tenho que vender também a perga e não posso vender a preço que eu paguei porque senão não compensa para mim você tem realmente e aí pessoal todo dinheiro é bem-vindo eu falo bem embaixo só para eles eu estou com receio eu estou com receio de ofender o cara por causa do que rolou do crone eu falo bom eu acho que por 6,5 isso não é para vender também a gente está pensando aqui em pegar um pouco de dinheiro será que eu dei o olho assim para a loja do cara será que ele tem alguma coisa que a gente possa procurar eu olho para ele e pergunto sim ou não mentira dúvida seria possível ser feito a troca do item por uma de suas belas armas ou armaduras dependendo do que vocês tiverem interesse não vejo por que não eu peço para vocês olharem o que vocês querem vai que alguém está precisando de alguma coisa diferente é exatamente pois então porque 6 mil eu queria mostrar que é dar mais ou menos o preço do valor da joia eu tenho contáveis que poderiam chegar perto do preço da joia por isso que eu estou perguntando mais o que vocês precisam para ver se eu tenho principalmente se vocês pensarem vocês conseguem pegar um item com modificação 3 mil 3 mil se eu não me falho a memória é duas modificações isso aí é a gente pode pegar dois com duas modificações dá para pegar não dá não porque já entraria em três modificações com material é no é 6 mil é 6 mil e meio você não está na negociação na verdade é tudo eu estou traduzindo em custo é é em valor vocês podem pegar dois itens com duas modificações poucos apenas em três já escolherei nove mil não tem nenhum item que interesse vocês que curte 6 as eu não tenho acredito isso eu estou vendo aqui tem itens de 7 mil para você inclusive símbolo abençoado a única coisa que me interessaria se tivesse aquele mesmo item que a deck usava mas fora qual item é o báculo lá que aumenta o alcance das magias báculo não como é o nome daquilo deixa eu mandar aqui a coisa turíbulo é turíbulo turíbulo maldito eu lembro eu estou vendo os acessórios vocês estão vendo o que eu estou vendo os acessórios o ípia que eu mais quero não está disponível eu acho aqui nessa loja só tem que eu vi também só tem gente saber se tiver botas raladas tem que perguntar como é que vai saber qual é uma luva do ogro olha pra mim manopra da força do ogro é 1500 3000 3000 isso aí é então é 4500 isso é muito bom pra todos pra vocês pra todos os que batem com força com força é maravilhoso pra todo mundo eu acho mas dois em força sempre é bom lembrando que só pode ter três itens mágicos então tem gente que já tem bons itens é sintonizado isso que eu ia te perguntar olha na minha ficha então fazendo favor porque eu a noriga que eu uso não é mágica não ela é um item modificado mochila de carga é mágico? mochila de carga eu acho que é é mágico mas não precisa de sintonização o problema é sintonizar um item acessório que te dá bônus você precisa usar sintonização um acessório que fica a voar com você pra outras funções não conta tá manopla então eu tenho uma manopla da força do ogro ela é essa é e o manopla da sínio também é sim sim exato então posso pegar só mais um e o capelo que você tá usando ali também seria ele também é? é é porque te dá tribo então acabou acabou você vai ter que jogar um fora aí se quiser botar se quiser vender um desses também tá aí velho se não quiser aquele elmo que dá ó vamos lá tô falando íntens que eu acho que são mais baratos e que talvez possam ajudar o pessoal tem um elmo que ele dá como é o nome? inteligência? não que você pode tipo teleportar de um canto pra outro ah isso é caro pra caralho é um elmo de transporte aqui só pela descrição parece que é caro mas eu não sei qual que é ele dá um deslocamento ele dá um deslocamento é deslocamento temporal alguma coisa deslocamento ah deixa eu ver a caveira maldita que a gente destruiu ela valia 12 mil destruiu não respeite o paladino destruiu não então nossa ainda bem que eu não sabia disso ainda bem que senão você tinha ficado igual eu se coçando eu sendo bem sincero será que tu ia chegar para os anos aí tu convencei de ir ao nosso lado ah sei lá é meio estranho você foi literalmente para o paladino perguntando o que ele queria fazer ele deu a ideia dele você aceitava aí depois os cara fica aí na off live ah esses paladinos viu ah esses paladinos por isso que o bruto maligno na sessão passada o Tannatus quebrou a arma do cara mas falou com uma caveira eu ah não mais preocupa demais com o dinheiro tem uma na potência também que dá mais doido de ser aí vocês podem pensar com calma durante a semana e comprar também semana que vem ok ok é mais fácil tá então Zang a gente pode tentar pra fins aqui de saber por quanto que a gente passou esse 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 rubi esse diamante a gente consegue jogar algum 10 pra saber se a gente tem um valorzinho maior do que esses 6 e 500 que eu tava ofertando aí você pode barganhar aí a gente falou assim eu eu vou começar a falar então Zang e eu falo bom veja aí eu paro e olho pra Kalisto bem eu creio que o meu amigo ele gostaria de enaltecer a parte do diamante diamante que vai estar tipo robusto e difícil acesso pelo tamanho que possui e a sua raridade bem como acho que deixei de falar ele é um item que foi encontrado qual foi a dungeon cartouro morrendo no bar no só então deixa não mentir se não for dungeon eu não vou mentir eu tô plantando você quer qual item que ele tá prova de dungeon o diamante o diamante foi do do baú gente a gente pegou um baú flutuante maluco foi um troço de um barco que tava flutuando então eu peço desculpas não foi de dungeon nós encontramos em nossas andanças pela navegação mas é um querendo ou não é um diamante não tão comum de se achar nessa proporção se o senhor pudesse aumentar o valor ficaríamos eternamente gratos caso você também queira não sei quanto tempo temos passado aqui seja precisando de algumas especiarias que sejam buscadas pela ira talvez a gente possa também fazer isso manda aí a diplomacia que Deus abençoe essa diplomacia é o que eu posso fazer que tire acima de 10 a diplomacia é treinada mas assim você sabe como é que eu tô com relação aos dados tem que confiar se não confiar aí cara escuta o que você fala assim você vê que ele tá tipo gordando com a cabeça assim de fato não realmente ele olha como eu falei eu tenho que vender esse item no máximo eu conseguiria vender por 7 mil então o máximo que eu conseguiria aumentar pra vocês seria uns 6 900 é eu consigo aumentar o máximo ok ok já agradecei beleza pega 6 sacolas de mil e uma um pouco mais vazia pra hoje 900 o valor total que a gente ganhou aqui pessoal deixa eu só tô somando aqui comprar isso isso aqui ó vendendo tudo que a gente tem tá beleza junto com as armas pessoal todas as armas foi armadura ajustada foi colar a gente limpou o barco menos o escudo pesado reforçando tá então durante a semana vocês ficam pensando o que vocês querem comprar com esse dinheiro aí que nós vamos ficar aqui na próxima sessão também então já chega na próxima sessão e fala quero isso quero isso quero isso que a gente já faz tudo no começo exatamente eu vou pensar eu vou colocar esse dinheiro junto com o barco tá tá nossa a gente tem 16k no barco pessoal não esqueceu de teó também tem teó no barco bom então depois de vocês fazerem as compras de vocês aí vocês voltam em direção aonde vocês estavam com o trolley e vocês veem ele vindo lá voltando da caverna quase no mesmo momento vindo lá de dentro bom o mestre aparentemente quer falar com vocês vixe a gente fez alguma coisa de errado ficou olhando Tony não é mais sobre vocês ajudarem no relatório e passarem informações mostrar um os itens que eles se interessou que estão com vocês eu olho assim pros lados e falo bom mas desculpa Tony eu não não quero ofender vocês mas o que que vocês fazem ali bom na parte que você que a maioria das pessoas pode ter acesso é uma taverna uma taverninha mais reservada nossa as 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 internas tem certas características mais peculiares que não posso revelar e quem que e quais seriam as ambições do seu mestre em relação a essas selíquias ah aprender nós vamos buscar aprender e sobreviver vocês não vão tentar ficar com elas não jamais não não ainda mais um da honra do nosso meu mestre jamais salvaria alguém tá bom por mim podemos principalmente convidados de um membro também da ordem é ok pois vamos entrar ok deixa só mudar o map aqui Nicolas oi Jade eu posso usar mil tibares desses 2.500 aqui pra juntar com o meu dinheiro queria pegar um anel deixa anotado na parte de baixo que a gente compra semana que vem Alex tá beleza depois no diálogo eu vou ir na loja fazer minhas compras deixa eu pegar aqui tá bem longe sua voz na verdade escutei agora só beleza tô no celular peraí tá é não 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 puxei dois agora calma aí tá faltando alguém Tá faltando... Ah não, o Arati tá aqui. Tá faltando outro tamurai. Deixa eu botar vocês aqui na entradinha pra vocês virem todo mundo juntinho. Ah, legal. Eu vou vindo na frente. Ok. Bom, aí na porta é aquele mesmo esquema lá. Eu vou vindo. Beleza, faz aquele esquema na porta, nas pedras. A porta abre. E vocês entram realmente, vocês não tinham visto aqui ainda. A princípio é uma taverna, assim. Tem algumas coisas que realmente mercadorizam aqui na esquerda. Que provavelmente eles estão separando pra despachar. Canhões, bala de canhão. Alguns barris aqui provavelmente de bebida. Caixotes provavelmente de armas. Algumas caixas negras aqui que aparentemente tem obsidiana dentro. Pelo que vocês conseguem ver um pouco da coloração de dentro da caixa. E aqui parece uma espécie de sistema de mensagem. Que eles podem mandar para outros reinos que eles querem negociar. Coisa do tipo. E aqui é realmente só a taverna. E aqui um portão lacrado que vocês não conseguem ver o que tem do outro lado. Tá. E aí quando vocês entram, vocês veem que tem um senhor aparentemente de idade avançada. Um anão sentado ali. Sozinho. Com uma caneca de cerveja. Esperando provavelmente visitas. Vou passar no balcão e pegar uma cerveja também. Beleza. O rapaz ele te cumprimenta aqui. É o Glasgroth. Espinha de ferro. Ele, boa tarde Tron. Do de sempre. Boa tarde. Do de sempre. Ah, pode ser. Ele pega uma caneca, enche aqui. Coloca no balcão e te entrega. Obrigado. Quando? Ah, você é da casa Tron. Pelo amor de Deus. É um incenso. É um t-bar, né? Cê sabe. Tá rico. Já passa um t-bar. Tá rico. E... Eu fico vendo o Tron lá pegar as coisas. Eu fico esperando. Vou sentar aqui na mesa do lado do médico. E eu fico esperando. Aí eu falo. É tipo vampiro. A gente não pode entrar sem ser convidado, tá? Eu faço um sinal com a mão. Vem. Vem cá. Tá. Seus amigos chegaram, Tron? Chegaram. Por que eu não trouxe eles até a mesa? Estão envergonhados, claramente. É. É que eu acho que eu laço os tênis um pouco demais. Também é muito bom. Ainda mais... Eu tenho medo da imagem nossa que você vendeu pra eles. Não. Não, Indy. É que eu... É que eles não têm muito conhecimento dos nossos costumes. É claro que não. Ninguém entra aqui. É, com o que a gente fala. Vem. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Temos muitas mesas aqui, mas... Se acomodem como puderem. Vamos lá então. Vocês do balcão aí. Dá espaço que eu tenho visita. Os caras... Não sei se... Caralho. Caralho. É. É que... Se quiser puxar os bancos, fiquem à vontade. As cadeiras. Acomodem-se à vontade. Eu puxo uma cadeira daqui até aqui, Zang. Ô, Zang. Ela também puxou uma até aqui. Pergunta indiscreta. Hum. Já que eu tirei aquele erro crítico lá, né? As cadeiras são pequenininhas, cara? Cara... Elas não parecem ser tão pequenas. É só o material delas mesmo que é estranho. Vocês estão acostumados à cadeira de madeira, coisa do tipo. Aqui é pedra. É pedra mesmo. Parece que ela foi esculpida da própria montanha, a cadeira. Ah, então até pra puxar a cadeira... Até pra puxar é difícil. Cara, eu começo a puxar. Tô vendo que eu tô passando vergonha, eu deixo quieto. Você vai fazer um teste de força aí. Eu pego a de madeira aqui. O banquinho, tá? O banquinho. E trago pra cá. Aí ele tenta falar de uma forma que vocês umas duas mesas aí escutem, né? Porque eu tô meio longe. Ele fala... Bom, o Trone veio aqui mais cedo. Já contou um pouco sobre vocês, o grupo de vocês. A missão que vocês estão fazendo. Acho muito legal a propósito. E o que me chamou muita atenção, na verdade, é que durante a conversa ele citou as relíquias. E eu achei até que eram apenas histórias. Mas, pelo que ele contou, vocês encontraram duas delas. As relíquias de Tarom. Sim. Posso vê-las? Pode. Não vejo nenhum problema com isso. Se eu confio, eu confio também. É meramente uma curiosidade acadêmica. Eu te garanto. Eu tiro a coroa assim da Bag of Hold. E coloco lá mesmo. Com cuidado. Ok. Nalin vai dar o tridente. Nalin também vai mostrar o tridente. Tá, vou mostrar o tridente. Você aí também pega ele. E mostra. Ok. Ele pega a primeira coroa. Olha o trabalho. E vê aquela coroa faraônica, né. E ele, nossa. Que trabalho. Olha isso. Olha os detalhes, Trone. Aonde que a gente veria uma coisa assim? Não se faz mais uma dessa, pelo menos por uns 4 mil anos. É. Caralho. 4 mil anos, cara. Você sabe de que mundo é esse, Trone. A antiga dinastia que morava nas ilhas. Quando elas ainda eram juntas. Eu ouvi. Eu conheço essa... Essa história? Faz aí conhecimento. Se fará, é expulso da ordem por falta de estudo. Tá faltando na aula. Não, você sabe. Sim, eu já ouvi as histórias. Magnífico. Realmente uma peça única. Eu não teria nem como estimar o preço para tal item. Já chegaram a utilizar? Não. Mas os poderes estão cientes. Esse item específico nós achamos lá na Ilha da Esperança. Certo. É, você contou. Eu realmente deveria ter naquela ilha, quando escutei as histórias. Eu achei que era só mais um jeito das pessoas de tentar enriquecer fácil. Sabe como é que é, né. Tem muito golpe por aí. É fato. E onde estava esse item, pelo caminho até chegar lá, também não... Duvido que... Se não fosse a sorte que aparentemente levou a ilha originalmente para lá. Ah, não... Também se continuaria selado esse item por bastantes gerações. E o que a Coroa faz? Vocês disseram que já estudaram ela? O que descobriram? Ela te dá a capacidade de comandar aliados muito melhor do que o necessário. Como você diz assim. Definitivamente a Coroa feita para um excelente comandante. Ou um excelente rei, no caso deles. Tem certeza que quando vocês conseguirem usar ela em combate, fará uma diferença enorme na dinâmica do grupo de vocês. Visto que temos guerreiros aparentemente formidáveis aqui. É... Aí ele coloca a Coroa de lado assim na mesa com todo o cuidado do mundo, como se fosse de vidro. E aí ele pega o tridente para olhar. Uau! Essa sim é uma arma! Eu já fabriquei a obra-primas aqui, mas... Eu não teria nem como achar o material antes de que isso é feito aqui. Eu falo para ele sem falar. É... Ela parece ser muito boa mesmo, apesar de eu não ser o melhor usuário para ela. Você percebeu que há uma ressonância entre os dois itens já, né? Hã... Sim, eu percebo que dependendo do ataque que eu acerto, sai uma espécie de onda dela. Não é isso que eu estou falando. É, na verdade, o próprio item. Se você olhar bem, ele meio que levanta da mesa aqui. Ele pega o tridente e aponta na direção da Coroa. Sabe quando dá aquele elo estático de energia, de raios? Tipo um raiozinho, assim, do tridente para a Coroa. É mais visual do que o que você falou agora. A gente tinha visto isso já, não? Não. Não. Não, ah tá. Eu olho assim, eu fico bem impressionado até. Isso. A gente não tinha reparado ainda. Bom, pelo que se sabe das relíquias, cada uma delas que você encontrar e usar uma com a outra, essa ressonância que elas causam entre elas acabam fortificando o efeito de todos os itens envolvidos. No caso do tridente, ele provavelmente perfuraria mais. Provavelmente essa onda que você falou, ela seria de mais fácil utilização. Isso eu estou dizendo só com a Coroa. Não sei o que aconteceria com o terceiro item. É. E ainda... O que sabemos aqui sobre esse terceiro item também é que eles contam numa ilha vulcânica. Bom, aqui não é. Isso eu te garanto. Pelo menos eu não achei ainda. Bom... Podemos... Podemos verificar? É claro. Como eu já expliquei para você, aproveitando que os seus amigos já estão aqui, acho que é importante falar isso também. É... Bom, aqui nós temos um sistema de mineração que utilizamos para coletar nossos materiais. E esses materiais, eles são coletados na parte praticamente interna do vulcão. Nas paredes que conseguimos minerar ainda. O problema é que quanto mais a gente mexe no vulcão, mais o vulcão responde de volta, se é que me entendem. E agora aparecendo criaturas que se assemelham a elementais de fogo. E... Gosmas que destrói equipamentos ao tocar neles. Uma coisa muito perigosa e muito... Que dá muito prejuízo, se posso dizer assim também. Não recomendo, inclusive. Eu tinha uma arma que... Ele começa a meio que se emocionar assim. Eu tinha tanto apreço por ela. Eu tinha tanto trabalho para fazer ela. Foi o presente de um amigo ainda. O meu amigo... Eu estou perto dele, imagino que eu dei o tridente para ele, eu posso ir no ombro dele assim, Eu imagino... Deve ser muito difícil. Porque eu quero empatizar com ele, tá ligado? Eu vou ter que ir lá na Três Pontas. Pedir para o rapaz que me presenteou fazer outro para mim. O meu amigo Burlock lá. De muita data ainda. Quem que é o armário dele? Ele olhou para ele... Calma, eu tenho anotado aqui o nome do... 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 Quem que é que ele falou? Burlock. É o ferreiro que não... É o Burlock. Ele chegou a falar o nome, mas ele só falou a pessoa que põe a pessoa fica. Ele falou Burlock e ele é Três Pontas. Ah, tá. É... O senhor Burlock é um excelente ferreiro. Ele e sua esposa tocam a oficina de uma tua família. Então, rapaz. Ele tinha feito aquela picareta para mim com tanto apreço. A picareta, olha... Magnífica, eu diria. Ela fazia de tudo. Ela matava, ela explodia, ela minerava. Era uma arma, assim, única. Ela acelerava tanto o trabalho aqui, né? Foi uma pena que eu tive que usar ela como último recurso para... Evitar do slime grudar na minha cara. Realmente, foi uma batalha sem nada, senhor. É, sim, então. Enquanto a isso, é o que eu ia falar para vocês agora. É... Deixa eu só pedir para o pessoal trazer alguma coisa que eu quis mostrar para vocês. Que eu acho que vai ajudar... No fundo, se vocês, obviamente, estiverem desocupados, é claro. Não quero atrapalhar a viagem de vocês. O que está falando? Bom, então, vou mostrar o meu projetinho. Era uma coisa secreta, mas se vocês me ajudarem no meu problema, eu não vejo porque não. Afinal, ele pode ajudar vocês também no caminho. É... Vamos aí, cadê? Deixa eu pegar aqui alguém com o nome. O... O... Buznati! Ele grita no cara lá que você tinha conversado até quando ele. Ele, sim, senhor! Vem cá, rapidinho! Ele, sim, claro! O que eu posso fazer para ajudar? Peça para os rapazes trazerem o meu protótipo para que eles possam dar uma olhada, certo? Ele, sim, senhor! Aí ele sai correndo para o lado esquerdo lá. Bom, deve chegar a qualquer momento. Mas, como eu ia dizendo, cada vez que entramos mais nesse vulcão, acabamos acordando algo pior dentro dele. Mas, infelizmente, não há outro lugar de mineração bom nessa ilha. A gente já procurou um pouco, e algumas minas já estão até debilitadas de tanto que foram cavadas. Mas aqui é onde realmente os frutos rendem mais. Talvez a proximidade do vulcão acabe gerando minérios cada vez mais raros para a gente. Pelo que me falaram, quando o cartão perdeu uma arma numa caverna lá na outra ilha, tinha um minério com propriedade estranha também lá. E qual era esse minério? Sabe descrever ele? Eu... Bom, primeiro... Eu... Bom, primeiro a arma que eu perdi realmente era uma relíquia. Caso vocês até consigam já que... Não sei. O Cronin falou que tinha um método de tentar buscar a arma. Né, Cronin? Eu... 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 Aquela runa que a gente usa para escavar mesmo. Certo. E ela foi perdida exatamente aonde? É uma lança Que ela fica Eu perdi ela numa das cavernas Que tinham alguns homens rap Escavens? Isso, e eles estavam Realmente pegando bastante Pedra verde Aquelas pedras verdes eram um lugar muito Lembra Calisto? Quando você nos encontrou São pedras que Têm a propriedade De causar combustão Colusões Já vi sobre essas pedras Elas são um excelente motor de fato Mas extremamente instáveis Exato Então na tentativa de derrotá-los E ao mesmo tempo devido a uma explosão em cadeia Que ocorreu devido a minha corpo E justamente dessas pedras Tivemos que fugir Fugir O cartão acabou caindo Caiu com sua arma, eu não pude carregá-lo Ele e sua arma Então retiramos apenas seu corpo Enquanto fugimos De dentro dos escombros Que estavam caindo Certo Bom, pelo que o Trônia me explicou A ilha agora parece desabitada E eu planejo de fato Mandar um grupo para Ver a condição da ilha Talvez tenha algo de interessante Para nós por lá Se acabarmos encontrando a sua arma Nessa expedição Obviamente pode demorar um pouco Não vou te dizer que vai ser Daqui uma semana Daqui duas Porque a ilha Apesar de ser pequena Tem muito chão para cobrir Tanto em cima Quanto embaixo dela Mas se tivermos Algumas notícias Vocês tem algum local fixo Podemos contratar vocês? Não temos um local fixo Tem um investimento Vocês deveriam Eu sei se eu conseguir mandar Algum Tempo do Sol Eles possam me enviar um Ai, de fato Como eu não pude ver antes Me perdoe Me perdoe, Palatino Eu não vi o símbolo Eu não prestei o sol Sim, claro Eu conheço as suas No Tempo do Sol Talvez eles possam Alguma forma de me enviar A mensagem Que a arma foi encontrada Perfeito, então Qualquer coisa Eu peço para o meu mensageiro Mandar uma carta para lá É, pode ser Aquela arma Realmente Ela tem um valor Muito Muito sentimental Para mim Depois do Tempo Que volta O Musnati Ai ele Cuxa e chama coisa No ouvido do cara Que vocês não conseguem Escutar direito Ele fala Entenda Entenda E ai o cara se afasta Não muito Mas ele se afasta Bom, aparentemente Eu acho que vou ter que Levar vocês até lá Porque estamos tendo Um problema Com o meu protótipo Ele não está conseguindo Sair do lugar Bom Eu levanto Eu vou Então por favor Se puderem me acompanhar E recomendo Que fiquem com a arma Em punho Também Ué Estou com a minha Em punho Ele vem E guia vocês até aqui Desculpa Aqui na canta esquerda Superior Aqui do mapa Ai ele Abre ali Uma espécie de mecanismo Na porta E Ela começa a abrir Ele entra na sala E vocês veem Que aqui Como se fosse Os aposentos Deve para dormir E aqui tem outra porta Ele faz a mesma coisa Ele abre a porta Ele abre a porta E deixa eu pegar Aqui só Deixa eu mudar A mineração do cartão Ele faz alguma coisa Especial Para abrir Essa porta Ele faz Algo parecido Com o que vocês já viram Entrou ele fazendo De modificar A rocha em si E Ele abre Alguma espécie de Dispositivo Que tem dentro da pedra Ai depois ele volta Ela para o normal Entendi Ah peraí Deixa eu só Trocar aqui Que agora é o cartão Que consegue enxergar Quando vocês entram Aqui Vocês já conseguem Perceber uma Espécie de Aura luminosa Que está sendo Gerada dentro da caverna Não é nada Tão escuro Que é iluminado E vocês veem Uma espécie de Construto Deixa eu tirar ele do fog Dois dele na verdade Peraí Um anão dentro dele O que é que deu Peraí Que eu estou revelando As coisas Peraí Você vendeu Aquela nada Não vendo lá Mas básica Desse jeito Quando vocês entram Ele aponta Para os construtos Que estão bem óbvios E tem uns anões Trabalhando em volta Também Que você consegue enxergar Que eu acho Que eu tirei fogo desse Não Peraí Esse aqui Acho que esse eu não tirei Tá Eu acho que agora Foi todas as minaturas Esse aqui eu tirei Não Esses anões Vocês veem alguns anões Minerando Onde vocês estão aí Vocês veem os portões Que levam ali Em direção à taverna No caso Eu tentaria Para ter ido por ali Mas eu optei pelo quarto Querendo saber Como é que estavam As coisas aqui E deixa eu tirar Também a galera do fogo Aqui Que senão Vocês vão ficar escondidos O que não é o caso Eu vou Mas se você está de pará Bem ser nisso Daqui Os itens Que eu estava trabalhando Essas aqui São minhas belezinhas Deu muito trabalho Muito recurso Mas esses bichinhos aqui Quando eles ficarem pronto Eles vão bater forte Viu Imagino O que vocês veem aí São basicamente Um construto Que ele Lembra basicamente Um anão desse Que vocês estão vendo aí De armaduras mais comum Um anão gigante Feito de De rochas mesmo E ele aparentemente Está tentando ser energizado Por várias rudas Ativando ao mesmo tempo Uma espécie de reação em cadeia Que leva ali Até o coração dele Tentando fazer tipo Similar a uma corrente sanguínea E quando ele chega aqui Ele aparentemente Vê que está tudo tranquilo Ele guarda a arma E depois de novo E ele cumprimenta Um outro anão Que está aqui Tentando trabalhar também O Dallormulino Guarda de guerra Ele fala Dallor Como estão as coisas Ele mestre Aparentemente A energia Que estamos tentando Canalizar aqui Não é suficiente Para acordar a criatura Vamos precisar De alguma coisa Mais potente Eu acho Acho que vamos Ter que procurar Talvez Um elemental maior Algo do tipo Para tentar energizar Essas criaturas As coisas que temos No momento Não são suficientes Para ligar É uma pena Realmente Bom Como eu estava Dizendo para vocês Essas são minhas belezinhas Basicamente Grandes torres Que eu criei Para servir De guardiões Tanto dentro Da caverna Quanto fora dela Caso eu precise A intenção É fazer mais desses Talvez até um exército Não sei E tentar pacificar Talvez a ilha da garganta Como um todo O mestre Mais metade Das cavernas Dos faraós Antigos Eles tinham Construtos Também Eles tinham Construtos Ah Já roubaram A minha ideia Antes de elas Ficar prontas É E eles se morreram Por conta própria Com a própria alma Ah Você está de brincadeira Você até gostou desse Para mim Eu disse que sim Eu acho Que sobrou Alguns Alguns Inteiros Eles não foram muito Receptivos Com a gente Entrou Você chegou a entender Como eles se mexiam Eu disse Eu disse Eu disse Eu consegui Saber Como que ele A forma Que eles se mexiam Bom Você não chegou A estudar Esse Então não É Infelizmente O conhecimento De Como Eles se mexiam Não Não sabemos Porém Aparentemente Pela Pelos Outros Itens Que Encontramos Lá Tinha algum Conhecimento Relacionado Às almas Quando ele Fala isso Zang Eu lembro Tony Eu lembro Que eles Foram atrás De você Depois Que você Passou Depois Que você Pegou Aquela Pedra É Então Ele sempre Se ativava Depois Eu puxo A pedra E mostro O mestre Depois Eu coletei Essa pedra Que eu Achei muito Bonita Pra deixar Numa Pumba Largada Qual pedra Que você Puxou Desculpa A joia Da pumba Que eu tinha Extraído De uma Esfinge Lá Isso aí Deve ser Meramente Uma Reação De Guardião Mesmo A intenção É essa A intenção É fazer Eles Atacarem Qualquer Que roubar Meu inventário E não esteja Cadastrado Como uma Pessoa Da guilda Sem ofensas A vocês É claro Sempre É bom Segura Sem problemas Dúvidas Geral Quando a gente Escaneou Foi na Tumba As Esfinges E O Xabits Eles Não tem Nenhuma Parte Mecânica Eles São Mais Pedra Aparentemente Só pedra E Alguma Parada Ritualista Fazer Eles Se mexerem Por causa disso Eu E Talvez Aquela Dada Tem algum Outro Conhecimento Que o Mestre Consiga Que Tava junto Com Com os Itens Não sei Com a Coroa Talvez A daga Eu Meio que Ficando Jamão Porque ele Passa a daga A daga Quando você Pede pra ele Passar a daga Você vira pra Atacar E você Começa a Escutar Vindo dessa Direção Aqui Escutam Gritos De alguém Tipo E Aparece Um Matador Um Cara Que você Já Viu Deixa eu Envelar Aqui Aparece Um Matador Desse Daqui E Em cima Dele Vocês Vem Uma Gosma Uma Gosma Negra Que Cada Toque Que ela Vai Dando No Corpo Dele Ela Vai Basicamente Consumindo Como uma Espécie De ácido O corpo Dele E Até Que ela Engolfa Ele Por Completo E Ele Desaparece Dele Dela Eles Tão Sendo Atacados As Armas Eu Guito Pro Craig Eu Guito Pro Craig O que você gritou Pro Que nem Quando saiu O grito Cortou Yey O cara gritou E morreu Ele gritou E Tinha o bagulho Sem querer Tanatos Tanatos Ele ficou até sem palavras Nunca saberemos O grito Nunca saberemos O grito E agora É quando a tela Fica toda cinza E Começa a passar As letrinhas Pra ir pro Jornal Nacional Exatamente Eu queria saber o grito Porque eu ia acabar aqui Mas eu não sei O que eu queria gritar Continua no próximo episódio Próximo episódio O que você chama Tanatos Tudo combinado O que você ia gritar Que não saiu Eu ia gritar Porque eu queria castar Magia de gelo Magia de que? Gelo Ah Tá Bom, mas Vocês farão isso Na próxima sessão Porque eu falei Que eu termino a meia-noite Que o bifo tem que sair Então Pra vocês Se tiverem ver isso Primeiramente Obrigado aos jogadores Pela presença Sempre E pra vocês Tiverem ver isso aqui Na live Ou cortado Até a próxima sessão E falou Abraço